São 20 horas e 25 minutos. E senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo, apresentando pra você... Radiofobia, senhoras e senhores! Incrível e espetacular, nunca antes da história das internets se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! E eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje... Está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Saudações, ouvinte desocupado. Eu sou o Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. Porque mais uma edição do seu podcast, que está no seu trezeimo ano, sim. Mais uma edição do seu Radiofobia, sim. Hoje especialíssimo. Senhoras e senhores, é com orgulho nas minhas tetildes que hoje estou aqui dando folga para a Tênica. E contratamos aqui hoje, especialmente para esse programa, ninguém menos do que Chimira. Chimira está aqui conosco hoje, porque, afinal de contas, segunda-feira, semana praticamente terminada. Praticamente. Vamos... Olha o Chelo. Está aqui o Chelo, olha aqui, Chimira. Chelo aqui, obrigado. Espera aí, dá licença. Eu queria ter pego um isso. Dá licença aqui, Chimira, acabou de me trazer aqui. Estamos aqui direitinho. Deixa eu dar só uma bicadinha. Bonito, bonito, bonito isso. Teremos tempo, viu, David, para você também pegar o seu. Porque nós estamos aqui num programa hoje que marca a estreia de uma das pessoas mais icônicas da podosfera brasileira. Aquele que hoje o personagem se fundiu, né? A criatura se fundiu com o seu criador. Aquele que foi criado na edição, hoje está aqui. O David está aqui de prova. Vamos falar a respeito, sim. As primeiras vezes que você editou o Nerdcast, que eu falei que tem o frete... E o Sr. K. Sim, eu lembro até hoje. Eu estava no batizado de alguém que eu não me lembro de uma criança irrelevante em São Paulo. E aí o David me telefona, ele me liga. Numa época de internet, já tem uns 10 anos que o David não liga para ninguém. Ele me ligou. Falou assim, querido, primeiro Nerdcast, isso lá em 2012, comecei em 2012, não, 2012, é. Final de 2012. Eu tinha internet nessa época, né? Não tinha. Falou assim, você vai editar o primeiro podcast com a presença de Sr. K. E você vai ter que entender o negócio. Existe Frederico Carstens e existe a criatura Sr. K. Que vai nascer quando o programa estiver pronto. Eu vou te ensinar como transformar um no outro. E eu tive essa aula. Então vamos aqui apresentar ele, que já esteve aqui, está aqui de novo como convidado de honra hoje. Meu querido David Pazzo, Zoha Zagal. Olá, queridão. Seja bem-vindo. Eu estava tweetando. É você. Tudo bem, não tem problema. David Pazzo, Zoha Zagal. É isso aí. Vai acabar o arrasto do Instagram. Vai acabar. Vai virar... Como é que eu vou fazer? Botãozinho de link, né? Vai ter agora. Vai ter um sticker. Sticker. Você vai falar, aperta o meu sticker. Não, deixa o meu sticker em paz, cara. Que porra é essa? Inclusive, eu queria dar parabéns que hoje é aniversário de Malfátio. Olha, Malfito! Meu querido. Beijo. 40. Exato. Nossa, chegou. E a ladeira dele já está descendo há um tempo, não é? Chegou. O Maurício também está sempre de parabéns. Com certeza. Eu achei que fossem 24 anos, mas acho que ele tinha pego muitas estradas buracadas nessa vida. Chegou. Chegou. Mauzinho. Está aniversário também de Paulo Coelho. Olha aí. Olha isso. Só gênios, hein? E de Guilherme Sampaio. Olha aí. Grande beijo para todos. O Mauzito quarentando na quarentena, hein? Olha aí, literalmente. Quarentando na quarentola. Antes de apresentar ele, que todo mundo já sabe que ele está aqui, porque hoje é um programa especial, eu quero dar as boas-vindas rapidamente. Aqui é os nossos integrantes, começando pela Jessiquinha, lá de Santa Maria da Boca do Monte, Rio Grande do Sul. Olá, meu amor. Quase doutora já. Quase doutora. Agradeço. Agradeço a recepção e estamos aí para nos divertir muito. Faço coisas de velho desde que eu era nova, então acho que não vai faltar material. A participação da Jéssica na pauta de hoje foi imprescindível, porque se não tivesse alguém para falar de tricô aqui, eu desligaria o microfone nesse momento. Ou então começava a fazer tricô, né? Ou começava a fazer tricô. E não tem, porque ela também não faz tricô. E temos aqui também ele que estava sumido e foi abduzido pelo seu podcast, Pelada na Netinha. E agora está aqui de volta Menino Vidani. Olá, queridão. Olá, infelizmente. Eu sofro de um mal chamado CLT, que está corroendo o meu ser, mas estamos aí trabalhando muito. E mudei de casa. Inclusive, queria dizer, Léo, que esse tema é muito curioso eu participar, porque eu que entrei nesse podcast como um pequeno pimpolho, né? Exato, um pequeno criança, sim. Agora vem gravar sobre coisas de velho. Eu não sei se envelheceu ou apodreci nos últimos 11 anos aí de audiofobia, mas está tipo um misto dos dois. Temos hoje participações aqui que são PHDs nesse assunto para trocar essa ideia com você. E temos aquele que hoje, não vou nem falar nada, porque ele é pai de gêmeas e estava 10 minutos antes dessa gravação fazendo discoteca ao som de Earth, Wind & Fire, menino Tiago Fugiwara. Eu sou o querido da vizinhança aqui, os vizinhos me amam. Cara, você tem duas filhas e uma pitbull trancada num apartamento em São Bernardo do Campo, na quarentena. Por isso só, você já mereceria uma isenção do condomínio por décadas. Você merecia. Ou isso daí, ou que o Luciano Huck viesse na minha casa aqui e transformasse tudo num plano aberto, né? Exatamente. E temos lá de Sorocaba a presença do menino que sobreviveu a uma viagem de moto que o vento, não sei como é que o vento não derrubou esse chassi de grilo daquela CG 125, menino Jeff. Olá, Léo. Olá, querido. Você sabe, Léo, que você falou brincando, mas toda vez que um caminhão passava por mim, eu me agarrava aqui na moto. Você não faz nem noção, cara. Mas é bom que daí, como eu sou tão levinho, a moto foi de boa. Ela foi como se ela fosse uma 250, tá ligado? Tem que botar uma âncora. Eu sou o que eu sou. Exatamente. É, foi muito bom. E o nosso convidado de hoje, pela primeira vez no Radiofobia, é ele que já tive a honra de estar ali na presença dele e de minha querida amiga, a Ruiva, em Jojórica, comendo uma picanha do tamanho de um teclado, o meu amigo Frederico Carstens, o Sr. K, finalmente! E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Quero dizer que a Jojórica está entregando, hein? Não entrega na barra, talvez eu tenha que me mudar de volta pra Botafogo, não sei. Mas sempre que eu posso ir a Botafogo, eu peço a Jojórica lá em casa, porque, né? A gente já está em pandemia, não dá pra abrir mão de tudo nessa vida, porra. Será que eles... Nem todas as indulgências a gente pode abrir mão. Será que entrega aqui em Serra Negra? Eu vou tentar fazer uma consulta lá, pra saber. Uns três dias depois, deve chegar. Ah, vai chegar. O povo está pedindo para Azaghal falar alguma coisa, porque estão estranhando que o microfone dele tomou uma picada de abelha. Pois é, gente, eu tô aqui, ó. Porque aqui o meu ambiente é muito ecoado. E aí, eu tô testando esse negócio aqui, ó. Chama Caótica. Caótica Eyeball. Olha aí. Excelente. O Leopoldo tá bom. O Leopoldo tá bom, né? Falei que tá bom. Exatamente. Que, afinal de contas, eu divido com o Diego Moreno a função de... Eu sou o adjunto, na verdade, o analista de assuntos pra áudio oficial do NETCAST é Diego Moreno, eu sou o adjunto. Estamos ali dividindo essa função. Mas a nossa... O nosso objetivo aqui, nesta nossa pequena gravação de hoje, meninos, é a gente falar a respeito... Mas eu tava interrompendo o que a gente tava falando, que é pra mostrar que isso aqui não é só uma bola, é um... Ah, sim, é. Ah, rapaz. Tem um microfone igual esse que eu tô usando aqui, dentro dessa bola. Ele tá substituindo essa espuminha, né? Do SM7B, exatamente. E é uma solução interessante, né? Porque... Porque aqui é muito ecoado onde eu estou. Muito bom. E esse Flexime aí também é bom, hein? Esse aí da... Da Blue. Da Blue. Ele é bom, cara. Ele é bom. Muito bom. Tem luzinha, né? Mas eu não vejo função. É, não, não. Luzinha é pra rádio. Quando você aperta o rec, ele volta no ar e tal. Pro cara não ficar falando. É... Fala merda. É pra não falar merda. E, ó, gente. Vocês sabem que... Eu sei que pro Dave e pro Fred... Assim, não é desafio nenhum. Até porque os caras estão acostumados a fazer live de RPG. Mil e uma coisa ao vivo e tal. Mas no que se refere à questão de podcast, geralmente é editado. Então, eu quero que vocês fiquem tranquilos. Porque mesmo o YouTube e o Radiofobia estando ao vivo, eu usarei o mesmo bom senso que eu uso no Nerdcast e eventualmente, né? Farei o papel de advogado. Que na vida real cabe ao nosso querido Fredolho. E assim, a gente fica velho. Jéssica, qual a expressão que você usou, Jéssica? Que você tem hobby de velho desde que era nova? É, exatamente. A gente faz... Tipo assim, estudar. Tô estudando até hoje. Mas eu vou pensar assim, faz o que eu tô estudando desde que eu tinha 4 anos de idade e não parei até hoje. Estudar na hobby. É muito triste estudar ser um hobby pra alguém. Eu acho muito triste. É hobby pra você estudar? A pior é ser obrigação, né? Eu acho bom ser hobby, legal. É, mas daí quando você escolhe se ferrar, é meio esquisito. Exato, né? Exato. Inclusive, eu pensei em botar meus pais no Procon. Porque eles falaram que eu ia ter um futuro promissor se eu estudasse e não aconteceu ainda. Ainda não vi resultado dessa promessa, né, Vitor? Exato. Exatamente. Mas sabe o que que inspirou essa pauta? Inspirou o seguinte. Estava conversando recentemente com o meu amigo Fred aqui. Sobre um dos hobbies. Olha, o programa de hoje vai ser uma sessão infinita. Tem aí, Tênica, o nosso... Tem aqui também. Que é o nosso... O nosso alertinho aqui de babaca. Selo babaca. Selo babaca. Selo babaca. Porque a gente estava conversando sobre... Ah, sobre charutinho. Sobre charutos. Ah, que delícia. Menino Vitor esteve aí ano passado em Cuba. Retrasado. Retrasado. Em Havana, minha terra natal. Esteve em Havana, sua terra natal. Seu país de origem. Meu país. Cuba, meu país. De onde ir? Estão me mandando de volta para lá em constância há alguns anos. De onde trouxe esse hábito, né? Que começou lá. Teve... Olha, nem todo mundo começa em Cuba, hein? Com um belo apano. Com um coibinho. Tudo bem que o Vitor terminou um relacionamento de anos lá, né? Olha, em minha casa, não terminei. Terminaram para mim. Terminaram. Eu tenho uma caixa de charuto tática. Olha isso, cara. Tético. Dave, eu achei aquela caixa de charuto, hein? Lá da Califórnia. Ah, então aquela moça não perdeu as pregas em vão. Não perdeu. Inclusive, eu achei quatro coibas. Olha isso. Na caixa? Na caixa. Deve estar uma palha. Deve estar uma merda. Nossa Senhora. Vou botar debaixo do chuveiro, depois vou botar para secar e depois vou botar para queimar. Eu boto aqui, ó. Você tem o bôveda. Exato. E aí a charutada aqui, ó. Ah, olha aí. Muito bom. Esse que o Dave tem é um chamado umidor portátil. Aí teve um que eu não consegui. Eu parei, ó. Pode isso? No mundo charuto, você... Corta. Corta o charuto do macaco e... Não, não. 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 É o macaco fumando, né, Dave? É o macaco fumando. Cortou o charuto do macaco. Porque eu cortei o charuto do macaco e caguei. O que sobrou na minha viagem é isso aqui. É uma caixinha de corrida com dois seguros. Nossa, tem dois. Ah, eu tenho um desse. Tenho um desse aqui guardadinho. Bom demais. Bonito, hein? Olha aí. Bonito, hein? Nossa Senhora. Bonito, hein? Os taludos gostosos demais. Os taludos sentados. Ah, porra, não fale. Vocês estão sacaneando de pegar a caixinha também. Ah, então. Não, eu não passei a caixinha. Porque eu fui... Olha aí, Monte Cristo. Tem esse negócio aqui de cortar a fimose, ó. Tem muita coisa. Sim, tem. O pior é só eu, que tenho vários aqui em casa e eu não fumo. Eu não sei se eu tenho coisa boa ou coisa ruim. Manda pra mim, Tiago, que eu comecei agora no mundo do charutinho. Charutinho é gostoso, né? Gostoso pra gente que não traga, Léo. Pô, só traga. Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Eu sou uma pessoa que não conheço de charutos. O charuto você não traga, né? Você só sente o gosto na boca. Não, não. Você só traga. Você tá acelerando o caminho que você... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Lá vem. Lá vem a ostentação. Caralho, ó. Camacho. Ah, caixa linda. Camacho. Esse é... CVC, Malandro. Eu tava guardando uma sacola da CVC. Mas esse é um abano também? É um cubano? Vou mostrar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Você tem o casezinho... É um podcast de um boxe hoje aqui, gente. É o casezinho móvel que ele vai botar um bovedinho de oito... Ah, porta cachinho! Aí é outra classe. Aí sim. Outra classe. Aí, lembra desse, Fred? Aqui, aqui. Olha que bonito, hein? Aqui. É o cachinho, galera. Ó, pra quem... Pra quem tá ouvindo esse podcast no feed, eu recomendo ir lá no nosso canal do Radiofobia no YouTube, porque esse programa, como todos que a gente faz há mais de 10 anos, são transmitidos ao vivo. Então, tem as imagens ali do Cachimbinho. Você tá perdendo muito, assim, de não ver o rosto do Dave atrás do microfone, assim, Exatamente. É bom que eu posso pegar, ó. Vou pegar o cachinho e botar aqui dentro. É verdade. Boa, boa. Não vai nem puxar a casa, porra. Valeu a pena, já. Dependendo do que botaram o cachinho, o cachinho dá uma intensivada aí dentro dessa caverna. Ah, é. Exatamente. É verdade. E aí... Achei até os meus, meus... Meus negocinhos acenderem, ó. Pô, tá o maçarico. Maçariquinho, maçariquinho. Então... Tem um que é barato, ó. Tem um que usar junto com a caneta. Olha aqui. Olha aí. O cachimbo, o cachimbo você precisa ficar acendendo de vez em quando. Não, 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 não. Depende. Depende da velocidade da fumada. Exato. O cachimbo você tem que trabalhar ele, de verdade. Exato. O cachimbo, sim, no caso, né? Desculpa, Jeff, eu respondi do charuto. O cachimbo, sim. O cachimbo, porque no cachimbo cabe menos fumo, né? Pô, bonito. Olha o zippo aí do Hellboy. Eu tenho um maçarico também, é francês, esse aqui. Esse aqui eu comprei, eu mostrei pro Fred que eu comprei esse aqui em 2000 e... A gente comprou em 2001, quando a gente foi a primeira vez. Caralho. Ô, Vitor, inclusive a marca do seu isqueiro aí, ele é concorrente da Montegrappa, né? Exato. É francês, ele faz várias coisas, além de... Olha só, eu vou fazer um negócio aqui que não seria aconselhável. Bom senso, diria, pra você. Mas eu não cheguei até aqui. Você vai acender o cachimbo? Não cheguei até aqui seguindo o bom senso, pô. Eu vou acender o cachimbo? A gente deveria aconselhar ninguém a fumar, mas é uma delícia, né? Porra. Não, veja bem. Eu vou acender o cachimbo. Vou acender o cachimbo com o fumo original da viagem de 2016. Caralho. Deixado na caixa há cinco anos numa sacola da CVC, amigo. Eu fui acender, eu fui acender semana passada o meu cachimbo. Ô, seu maluco, a sacola é da CVS, não tem CVC turismo, caralho. É, você é a ECA, tu ligado? Eu fui acender o cachimbo semana passada. Olha aí, CVC mesmo. Eu nunca viajei por essa porra, mas eu tinha uma sacola da CVC, eu não sei porquê. É do Dante Free essa sacola. O pior é que é CVC mesmo. Bom demais. Então, eu fui acender o meu cachimbo, fazia, nossa, mais de dez anos que eu não usava, né? E aí, eu fui resgatar aqui e tal, e o fumo... Tem a CUT com a caneta Bic na ponta, gostoso, né? É o cachimbo mirim, né? Que a gente dá pra pensar. É isso aí. Tá aí treinando. O fumo tava totalmente ressecado, aí eu fui e comprei lá um Captain Blackzinho de cereja, né? O Sweet Cherry. E aí... Captain Black é bom? É gostoso. Captain Black é gostoso. Olha aí, olha aí. Aí, ó, tá vendo? O Dave com o Captain Black na mão. O Captain Black de Sweet Cherry ali, então... É bom que tudo que a gente fala, o Dave tira de baixo, assim, tá vendo? Olha, eu me surpreendi porque eu não entendo nada de cachimbo. Eu só olhei e falei, ah, pirata sabe fumar. Mas deixa... O podcast já tem bebida, já tem cigarro, cachimbo. Quem tirar um baralho do bolso, ferra com a gravação. O baralho não tem, mas não tem. Não, não, tá aqui, tá aqui, baralho. Baralho. Eu comprei 200 bolachas da... Baralho. Tá aqui, baralho tá na minha mão aqui, ó. Até com o lequinho já. O Léo fazendo mágica e eu jogando tarô aqui. Temos aqui, temos aqui também, ó. Vamos lá. Escolha uma carta. Tem um velho na vossa aqui também. Quem tirar uma pedra de craque da bolsa agora do vídeo. Tá aparecendo o programa do Gugu, tá ligado? Dado? Alguém tem dado? Vamos. Olha, gente, valendo. Alguém tem ficha de pôr, querendo? E aí, ó, a caixa dele de dado de RPG. Tem uma caixa. O Vitro tem dado em casa. Ficha de pôr eu tenho, mas tá lá embaixo. Ó, o Léo que balança é sempre bom. Olha só, vou acender esse negócio aqui. Acho que o cachorro não vai atrás. Acho que o cachorro não tá aí, né, Fred? Isso não tá, tá na sala. Olha aí, ó, o Dave trouxe os dados, ó. O Dave trouxe os dados, olha aí os dados. Dados são bons demais. Aê, informação, né? Tá vendo? Aqui tem informação. Viu? Sabe o que que tá aparecendo? Eu vou mudar o título desse programa pra Gugu na minha casa. Valendo! O E.T. rodou. É! Quem tira? Tirar a coisa da... Ó lá, lá vem. O que vai ser agora? Tem a cera. Cera, sabe cera de... Depilação. Tem um negócio assim, ó. Com selo. Puta, isso é do caralho. Isso é do caralho. Isso é do caralho. Eu tenho o... O carimbo? É da Casa Pazos esse aí? Do Sete Reinos? É genérico, é genérico. Eu ganhei de presente. Nunca usei. Nem eu. Eu tenho... Eu não vou achar... Achei! Eu não achei, não sei. Bom, pelo menos eu achei. Ô, Dave. Ô, Dave. É bom que o Sr. K. tem uma câmera reserva ali, né? Então eu vou mostrar isso daqui que é a minha... O meu me perfazer aqui, ó. O meu selinho de assinatura japonesa. Ó lá. O carimbinho japonês. Ó lá, perdido lá. Eu podia testar isso aqui, né? Talvez eu morresse. Melhor não. O meu carimbinho japonês tá escrito... Tá escrito... Tá escrito... Tá escrito... Tá escrito... Aligató. É chinês, então é chinês, Léo. Aligató, Aligató. Aligató. Cinco leal. Tá escrito... Tá escrito... Original. Pastel de camalão. Não, ó. Tá escrito Léo em candi. Vai, tudo bem. Eu vim participar também. Eu sou o Semolinha e vim participar. Léo em candi. Não dá pra... Ah, dá pra ver aí agora? Dá. Olha aí. Bonito, bonito. Eu só vou rir dessas piadas aí se o Tiago fizer. Senão eu não vou fazer. Não vou rir. Se o Tiago fizer... Só ia ter um lugar de fala. Exatamente. Exatamente. Mas foi sem querer, gente. Não foi piada não. Gente, eu tenho um retrato meu de perfil. Sabe qual é? Caraca. Você tá parecendo aqueles de internet que aí você vira de ponta cabeça uma mulher, né? É. Fazer uma pergunta aqui pra vocês que certamente vão saber me responder. Pois não. Mas eu vou fazer de longe, porque eu tenho que pegar aqui o... É bom que isso aqui virou tipo um radiofobia sem pauta, igual o Nerdcast, né? Quando não tem pauta, assim. Não falo nada. Não falta. É o limitador desnecessário. Não falo nada. Não quero dar spoiler, mas não falo nada. É um cachorro assiado. Onde ele caga é um wheezy, né? É um wheezy. É um wheezy. O wheezy tá na... Na área. Isso é genérico do wheezy. É, na verdade, isso aqui é o seguinte. É um... É uma caixinha de prática. Prática. Caraca, a gente tá completamente louco, né? Pra você botar aquele... O tapetinho por dentro. Ah, o tapetinho. Só que você não tava mijado, né? Só que você não tava mijado. Não, mas o tapetinho me sorra, rapaz. O tapetinho me sorra. Se você botar só o tapetinho puro e rasga, come, é quando ele caga o tapetinho. É um cachorro assim, né, gente? Rob de velha falar sobre qualquer porra que vem na cabeça. O que você ia perguntar, Fredorio? O que você ia perguntar? Esse negócio que o Dave falou da cera, que é mó barato, tal e coisa e tal, eu também tenho. Certo. Olha aí. Super fazenda também. E veio com uma cera legal. Cera. Cera. Bacana e batuta, que eu nunca tive coragem de usar. Boa. A minha pergunta é... Você só pode usar com qualquer cera? Ou tem que ser essa cera específica? Por isso que eu não usei. Mas que é duro. É, eu acho que tem que ser essa cera específica, porque não é a mesma coisa de... Não é uma cera de parafina, né? Ela não é uma cera de vela, de parafina. É um outro material. Não, mas eu acho que você pode testar. É. Mas aí eu tenho que escrever na minha cabeça também, né? Você aquece e depois ela descreve o dar. Não, aí você compra umas velas vermelhas, umas velas pretas. Não é difícil de achar no Rio? Aí você faz o teste. Pode ser até na rua, inclusive. Pode pegar emprestado. Já pega um frango. Já pega uma caixacinha. Mas talvez seja melhor comprar, né? Já garante a caixacinha também. Eu vou te dar uma ideia para tu testar. Você, para provar a sua fidelidade à ruiva, quando ela tiver que viajar, trabalho, alguma coisa assim, você sela a sua cueca na carne da sua barriga. Olha isso. E aí, quando ela voltar de viagem, ela tem que quebrar o selo. Bom, eu estou abismado com a ideia. Eu queria dar os parabéns. Primeiro, uma ideia merda. Assim, a do nada. Assim, né? Flat, parabéns. Não é o padrão. Não é fácil conseguir isso. Segundo, eu não vou fazer cocô durante esse período também. Boa, boa. Boa observação. Boa observação. Viu? Por isso que eu falei para você selar a barriga. Porque você consegue botar o burbute. Ah, tá. Bota o burbute para fora. E aí, você dá aquela mistura. O xixi na cueca mesmo. Não, não. O xixi, você faz igual o tigrinho. O tigrinho, senhor Caio, ele coloca o peru atrás da bola. O tigrinho. O tigrinho, o tigrinho exato. Aprendei com o Sérgio Rangel. O Sérgio Rangel me ensinou. É? Biólogo. Biólogo, biólogo. Biólogo. É, pô. Ciência. Ciência. Ciência é tudo. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Vai acender? Cachimbinho? Vamos ver. Vai começar. Você fechou o quarto, que você vai apodrecer a sua casa. A casa é grande. Não é problema. O que é isso? Abra a janela. A entrada da rua, vamos ver. Tá em quarentena, não recebe visita, não. Tá tranquilo. Porra, apagou de novo, cara. Deixar o palito queimar até mais ou menos um centímetro. Você sabe, senhor Caio, que existe toda uma técnica pra botar o tabaco no cachimbo, né? Uhum. Esse arranjo foi ok, mas aqui a gente ignora. Olha aí. O que importa é o resultado, né? Tem pouco tabaco aí, não vai dar certo. Não parece que está dando errado. Eu não quero ver amanhã nas manchetes incêndio com o domínio da Barra da Tijuca, pelo amor de Jaga, hein? Cobertura da Barra da Tijuca. A única coisa que se salvou foi uma TV de 250 polegadas, onde o dono da casa se escondeu refugiado embaixo da curvatura da televisão. O casal foi encontrado devidamente protegido embaixo da televisão. Abraçado com um cachorro e um cestinho azul de fazer xixi. E um cachimbo. E um cachimbo na mão. Ô, Dave, sabe o que o Victor falou? Eu estava lembrando a gente falar daquele papo de carro, que você falou pra mim que aí nos Estados Unidos precisa ter carro, né? Aqui em Orlando, principalmente, sim. E aí a gente conhece, quem conhece você, conhece a história, a gente conhece um pouco da, como é que chama? Da lenda do seu antigo carro que ficou com você. Foi um fiel companheiro durante muitos anos. Meu astrinha. Seu astrinha. Você teve que se desfazer dele quando foi pra ir, felizmente. Meu astrinha 2005, 2006. Que eu andei nele em Curitiba, hein? Fomos comer uma feijuca em Curitiba quando fui lançar o meu livro. Peguei carona no astra, hein? Eu, você e Alan estivemos lá comendo uma feijuca da melhor qualidade. E foi excelente. O carro abalando aqui durou quase 12, 13 anos, é isso? Por aí. É, pô. 2005 até foi quando? 2018? 2019? É, 13 anos. Exatamente. Mas eu puxei aqui, por quê? Porque menino Vitor, que já está... Você trintou na quarentena, Vitor? Como é que você está? Com que idade já? Eu trintei na virada da quarentena. Eu estou com quase 30 agora. Ah, está quase 30. Muito bem. Exato. Você me disse aqui que uma dos seus hobbies de velho agora é que você nunca teve a necessidade de e agora quer comprar um carro. Exato. Por quê? Boa, boa ideia, merda. Gosto, gosto, gosto. Mudou porque eu me mudei para um apartamento aqui no centro de São Paulo que tem vaga na garagem, realmente. Mas a justificativa não pode ser, agora eu tenho garagem para guardar, vou comprar o É uma justificativa. Aluga, aluga a vaga. É, já na vaga tudo bem. E o carro. É, então, eu estava alugando o carro. Quando você veio para cá, uns anos atrás, no passar o carnaval aqui com a gente, você veio de carro alugado? Carro alugado, é porque eu sou do interior, né? Então eu moro em São Paulo direto, eu vou para a minha cidade, vou para Araraquara, eu vou para, na época ia para a cidade da ex, agora eu preciso ir para a cidade da mulher. Então eu preciso de Uber. Onde que é a Aninha? A Aninha é de onde? De Uberlândia. Nossa! Longe pra caralho. Ah, é só ser de Uber. Desculpa, desculpa. Chegando lá não tem problema, né? Ô, Jeff, a Chimira, a Chimira já está, enquanto serve o whisky, ela toma também. Ela mandou um aqui para você, viu, Jeffinho? Eu não podia deixar essa passada. Está fazendo a folga do Tiago hoje. O meu ponto, Léo, é que assim, antes de mais nada, eu passei a vida inteira, né, nessa locomoção intermunicipal, de ônibus e sem problema, cara. Puta, o que eu viajei de ônibus na vida? Puta que pariu, cara, ônibus rodoviário. Eu também viajei muito, mas não quero dizer que seja bom, porra. Exato, com o tempo, senhor Carlos, você se permite alguns luxos como se fossem necessidades. Viu, mas por que a sua indulgência não é, por exemplo, antes eu andava de normal, agora eu vou de leito, por exemplo? Ah, não, mas é porque eu passei por essas fases todas. Ah, você passou, tá. Claro, fui para o leito, aí comecei a alugar carro quando eu peguei meu cachorro, principalmente. Meu cachorro, um labrador, porra, não dá para você pegar um táxi e falar, vamos levar o meu labrador. O seu, o seu, o seu é um labrador Nelore, né? Porque tá gigante, né? Meu labrador tá, 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 tá heavyweight. É um boi zebu, que o Gabu, pra quem viu ele pequenininho, nossa, tá um gigantesco. Respeite o cachorro Galvão Bueno, que está saudável, porém obeso. Inclusive, tô com um arranhado dele no braço desde a última vez que eu fui na cabeça. Até aí, todos nós aqui, tirando o Jeff e a Jéssica, todos nós, e o Dave, que é devidamente gastroplastizado, o Fred também, que agora tá magrinho, bonitão, é, só eu e o, você também tá magrinho, é só eu e você, Tiago. Eu não tenho ninguém, caralho. Eu, Tiago. Eu não tenho ninguém, velho. Eu e o Leal estamos acima do peso. Nossa, não, eu tô, eu engordei tudo de volta, o que eu perdi antes da quarentena, eu não ganhei de novo. Eu tô chegando nessa também, Léo, tô nesse caminho. Mas o ponto é esse, agora pra mim um carro ali começa a fazer sentido. Não que eu vá usar ele aqui em São Paulo, porque eu odeio dirigir em São Paulo. Mas justamente mudar o carro pra sair de São Paulo. Ah. A boa opção. Eu ia pegar uma prainha. Com quase... Prainha, prainha, prainha pra quê? Prainha. Micoze. Vai entrar na unha debaixo da unha, vai fazer micozinha, né? Não, mas isso que é gostoso, entendeu? Depois você vai fazer o pé. Não é gostoso, não. Você não tá velho o suficiente pra saber do que eu tô te falando pra ir. É a coceirinha, né? Fica coceirinha. Coceirinha, coceirinha da virilha. O cu é milaneso. Cora, corta, corta, virilha. Você sabe que na praia, na praia eu gosto, quando a cerveja é bem gelada na praia, eu gosto da ostra fresca, do peixinho, no peixinho bem fritinho. Agora, pra mim, pra ser ideal... Gosto daquele camarão que vem com areia, tá ligado? Sempre vem. Tudo vem. Com milho, coca do mar. Agora, pra ser ideal, pra mim, aquele marzão, aquela praia, aquela areia, tinha que ter o quê? Uma pedra mineira. Uma pedra mineira, um azulejo. Ninguém. Ah, sim. Também sou mais da casa com piscina e ar-condicionado e aquele lençol esticadinho depois do que da praia. Areia, a última vez que eu fui à praia, eu acho que foi há muito tempo ainda, com a mãe dos meus filhos, nossa, vamos, temos que ir pra, como é que chama? Arraial do Cabo. É que é a França de Família que chama isso aí, lá. Arraial do Cabo, ó, Arraial do Cabo. Olha só. Parece bonito. Bonito é. Parece junino, inclusive. Bom, bonito é, parece junino, é bom também, técnica, a Chimira não tá acostumada aqui ainda com os controles da técnica aqui, aí acertou o botãozinho agora. Mas o Arraial do Cabo foi legal, a gente passou lá um fim de ano lá na casa dos coisos lá, da família dela lá e tal, da ex, né, da mulher, da mãe dos meus filhos. Aí, foi lá pra Arraial do Cabo, puta, aquela baba, cara, uma semana numa pousada ainda com o Arraial do Cabo. Eu fiquei pagando aquilo um ano e, ao mesmo tempo que pagava, cada vez... Uma vez que eu pagava uma parcela dessa hospedagem, era um pouquinho de areia que saía do meu rabo durante o ano inteiro que eu fiquei pagando isso. Não aguento, Deus o livre, cara. É um frango recheado com farofa, que você virou por um período. Vira, porque, puta, um frango de 200 quilos, né? É, só de farofa que entrou dentro. Não, ir pra praia não, Vitor, montanha, montanha é bom, eu sou desprefeito que eu moro na montanha, mas montanha é aconchegante, montanha é melhor. Eu gosto de parra. Eu posso sugerir o meu termo? Por favor, claro. O mar sem areia, barco. Oh! Entramos no... O Fred aqui... Sem transeuntes, sem transeuntes. Sem transeuntes. Desculpa, entramos na pauta, porque o Fred aqui, fumando um cachimbo e aconselhando... É o velho da lancha, né? É o velho da lancha aqui, presente. Fumando um cachimbo e aconselhando você a usar o seu dinheirinho guardado, em vez de comprar um carro e de barco, finalmente entramos na pauta dos hobbies de velho. Você sabe, ô Leopi... Eu, na minha inocência, achando que ele ia sugerir um parque aquático. Ah, não. Aí você não foge da micose. Olha, eu vou te falar. Você não vai fugir da micose. Poucas coisas me irritam mais do que praia e uma delas é parque aquático. Ah, não. Ah, não dá. Mas eu preciso dizer, Léo... Principalmente com ondas artificiais. Pra defender a areia, que a minha parte favorita da praia é a areia, porque você sabe que eu tenho medo de peixe. Você tem medo de peixe? Eu tenho medo de peixe. É um negócio que a gente tem. O bicho que não pisca é meu inimigo. Ele, com certeza, é meu inimigo. Não tem como ser meu amigo. Mas o peixe tá na metadeira, Léo. Eu sou um ser humano. Eu não tô livre no mar. Tem razão. Então o peixe, ele raspa em mim. Eu não posso fazer nada. Mas aí, o ser humano começou a mijar no mar, que é pra mostrar a dominância, viu? Então, mas eu mijo no mar só na canelinha. Eu vou até a canelinha no mar, mijo, joga a minha assim e, bom, volto pra areia. É um negócio mais higiênico. Se você tem medo de peixe, o barco não é pra você, esquece. Mas o barco, o cara, o velho da lancha mesmo, ele nunca entra no mar. Ele só vai lá, ele só tá lá. Ele boa. Vamos fazer uma pergunta pro especialista aqui. Meu amigo Fred, um barco, uma lancha para ser considerada um barco, quantos pés precisa ter minimamente? Não tenho a menor ideia. Esse pés é o tamanho do barco. Todos os que eu fui até hoje, eu fui convidado, tá? Tudo bem. Exatamente. Mas isso é a melhor coisa. O lance não é você ter barco, Léo. Tem um amigo que tenha. O lance não é você ter barco, exato. O lance não é você ter casa de praia, ter um amigo que tem. O lance não é você ter uma casa gigantesca na montanha. É você ter um amigo que tem, entendeu? É muito melhor, pô. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Fusca das lanchas. Como é que você diferencia o Fusca das lanchas pra uma, sei lá, uma lancha foda? Pra mim, qualquer lancha é foda. Exato. Se é lancha, é foda. Ô, Jeff, eu vou retrucar. É que a gente fala lancha, lancha, lancha. Olha só, se tiver um fly, fly é aquela coberturinha, tá? Olha, eu já nem sabia o nome dele. Já é, eu tava pegando o missionário aqui, abrindo o Google. Só anda de chalanda. Se tiver um fly, já é uma lanchinha, já tá bom pra cacete. É. Agora, quando começa a ter quarto... Pra quem só anda de banana boat, isso aí é muito avançado, tá ligado? Quando começa a ter quarto na lancha, aí é que a porra ficou séria. Caralho. É, ok. Ok. Aí é foda. Mas eu acho que, assim, falando de barco aí, pra mim, é coisa que, assim, se você quer me levar pro meu inferno particular, é você me convidar pra um cruzeiro, né? Ah, mas aí não. Que aí é muito... E pra mim é pior que cadeia, eu prefiro ir preso. Mas você não vai ver o conceito, olha só. Mas por que, Vitor? Ele junta duas coisas ruins, que é o mar e velho. E velho. Mas peraí. Mas se tem uma coisa que você não vê no cruzeiro, é o mar, porque é praticamente um hotel e um shopping... Que boia. É um hotel, você tem piscina e é isso aí. Se não balançasse, você nem vai saber que é mar. Eu nunca fui no cruzeiro, não pretendo ir. Certamente, sabe que eu falei isso, eventualmente eu vou. O ponto é... Não, alguém vai te obrigar a ir, senhor, cara. É, é, exatamente. Vai surgir uma parada aí, assim, tipo, não tem como dizer não e eu vou. Tudo bem. Caralho, Fred, você tem que gravar um senhor caro especial lá no... Ó, o Fred, o Serjão tá participando aqui no chat no YouTube. Sérgio Vieira, que por acaso é o podcaster mais velho em atividade hoje no Brasil. Nosso querido decano da podosfera. E se aposentasse, seria o mais velho fora de atividade também. Fora também, seria. Seria o mais velho em qualquer situação. E ele diz o seguinte, ó, gente, desculpa. Se você vai pra um lugar que só tem gente na água, você se fodeu. Esse é o conceito, olha só. Por que a gente não gosta de praia? Por que de maneira geral a gente não gosta de praia? Porque tem areia e porque tem gente. Então você separa essas duas coisas. Por que que não deve ser legal o Cruzeiro? Porque tem gente para um caralho, num local, não especificamente, mas praticamente confinado. Sim. E tem areia. É. Isso não faz sentido, essa porra. Porque se eu quisesse ir pra um lugar que tem areia, pelo menos eu ia pra praia que é de graça. O Cruzeiro ainda tem que pagar pra ele essa porra. Mas tem areia no Cruzeiro? Isso ainda pode dar o azar de encontrar o Roberto Carlos. Olha só que perigo. Você dá mole e você entra no Cruzeiro do Reino sem querer. Hoje em dia... Mas aí a gente poderia saber se ele usa bermuda ou não. Não usa. Usar ele usa, porra. Só não nas câmeras. O cara que tem perna de pau tem que fazer show em alto mar. Até porque... Perigo de pegar um raio é infinito. O habitat dos piratas, tá certíssimo. Exatamente. Gente, eu voltei, eu tive que me ausentar porque a cachorra do Jovem Nerd fugiu e eu tava correndo atrás dela. Isso, e esse copo... Espera um pouquinho só, a Tênica... Você desistiu ou conseguiu? Não, não, não. Dá licença. A gente conseguiu. Tênica, abaixa... A Tênica não. Chimira, abaixa a trilha, por favor. Bota um reverb pro Dave. Faça o favor. Ostente na frente do microfone o que você tem em mãos e repita a sua frase pra ver se a gente acredita. Não, eu fui pegar mesmo o cachorro do Jovem Nerd. Mas é porque aí, eu falei assim... Já que eu tive que ficar aqui um idiota com o Antônio de Cachorro, eu falei, agora foda-se, eu vou abrir. Aí o Alexandre... Olha lá, olha lá, olha o que ele trouxe. Isso não vai ficar assim, não, pô. Olha lá. É que aí o Dave viu o Alexandre com uma caipirinha na mão. Atenção aqui, eu aposto a minha mão direita agora, que Frederico vai levantar e vai pegar uma garrafa de McAllen. Valendo. Você se fudeu porque eu não vou levantar. Pera aí. Eu vou me arrastando a minha bunda nessa cadeira até o bar. Bom demais. O senhor cara tá parecendo... O senhor cara tá parecendo a Leda Naga. Ele foi... Essa Herman Miller do Fred, ela é autorizada, né? Ele engata a primeira, a cadeira vai... O senhor cara tá parecendo a Leda Nagle cozinhando, que ela não levanta, né, pra fazer as coisas. Só sentado. Ai, Deus do céu. Ô, Dave, você não engana ninguém com essa desculpa aí da Cachorro. Não, eu dei em vídeo, a câmera de segurança com certeza pegou a Cachorro fugindo. Depois eu boto as histórias. Por falar em vídeo, em primeira mão aqui, o que veio naquela caixa que eu tô curiosíssimo? Veio um Playstation 5. Ô, nossa senhora. Já rolou a revelação nos stories ou ainda não rolou? O gamer profissional, né? Exato. É. O pior sou eu, que tenho um Playstation 5 desde o lançamento e nunca joguei um jogo de Playstation 5. Por que, Tiago? Você ganhou da Coca-Cola, você ganhou dois Playstation 5 da Coca-Cola. É um Playstation 10. Eu ganhei dois, só que eu não tenho dinheiro pra comprar os jogos. E não deu tempo, Léo. Não veio com o jogo? Então foi o seguinte, você vende um. Vende um que você vai ter dinheiro pra comprar os jogos. Eu dei embora, dei pro meu irmão. Ah, é muito, cara. Aí você... Eu venho em cima comprar. Ó, outro hobby... É o pior conceito da vida. Outro hobby de velho. Outro hobby de velho. O pouco que você juntou na vida fica dando pros outros aí. Entendeu? Cada um que lute, mano. É que nem eu dei bolos de sentimento. Se eu morrer, cada um que lute aí. Eu vivi em linha. Se eu morrer, ninguém merece favor, não. Bondade familiar é uma coisa muito... É... Vou deixar... A pergunta é a seguinte, você deu pro seu irmão. Ele tá jogando? Ele tá. Eu não. Eu não tenho tempo. Ele tem jogo? Não, também não. Meu irmão é um fudido. Mas tá jogando o quê, então? Gente, rapidão. Já tem um vídeo aqui da cachorra fugindo. Aqui, ó. Dá pra provar. É o VAR. É o VAR. Olha o VAR. Quadradinho com a mão. É. Peraí. Quadradinho de oito. Cadê a cachorra do Alexandre Fugirinho? Agora arrumou o foco. Fugiu. 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 Saiu disparada. Que alegria. Não vale nada a porra da cachorra, mano. Puta que pariu. Que correria. Mas viu... Tinha assim, as sete crianças na rua correndo atrás da cachorra. Como? É, ela tava achando que era brincadeira. Aí que ela não vai parar de correr mesmo. Ô, Thiago. Mas você deu um Play 5 pro seu irmão que não consegue comprar um jogo. É você, tipo, comprar um puta carrão que você não consegue pagar o IPVA. É sacanagem. Mas eu não paguei esse full lance, né, cara? É verdade. É verdade. Quer dizer que você... Mas aí você vê, Jeff, que daqui até 2040 eu não preciso dar presente de Natal, não preciso dar presente de aniversário e sequer bom dia pro meu irmão. Mas você pode, inclusive, se quiser dar alguma coisa pra ele, um tapa na cara, você pode dar. Eu quero, viu, eu quero levantar aqui um hobby da Jéssica que vai deixar o Dave muito feliz, que eu sei que há uma identificação aí, que é vídeo o quê? Opa. Vídeo o quê? É o tipo de coisa. Quando eu fui lançar meu livro lá em Curitiba... É ser alegre a alma e dê-lhe-se o resto, né? Viu, Jéssica? Em 2015, quando eu fui lançar meu livro, que eu fui pra Curitiba, a gente foi jantar num restaurante japonês, Dave e Alexandre me levaram lá num restaurante, excelente, por sinal, saudade daquele restaurante lá, Dave. E acabou... A Andréia gosta de karaokê, né? A portuguesa gosta muito de karaokê. E aí a gente tava assim, vamos pro karaokê japonês, vamos pro karaokê... E os dois, não vamos não, não vamos não, não. Muda de programa, não vamos nem pensar. Não, ainda mais em Curitiba, gente. Cara, mas você tem... Ô, Jéssica, você se refere ao karaokê que você vai? Ou o karaokê em família, aquela coisa do churrasquinho? Já, já, presenciei os dois. E aí... Não, o que acontece é que existe o videoquê com aquele que você tem que praticamente fazer o mais parecido possível com o cantor original. Ah, o que tem a nota. É, aí você tem uma pontuação no final, você tem que, né... Meio que emular a pessoa que você tá... Que é a música original. Então assim, já a gente vai fazendo aquela coletânea, eu sei que eu vou bem com Ivete Zangalo, que eu vou bem com Sandy, né? Já tem, você coloca lá, você já faz a sua triagem. E por incrível que pareça, uma das maiores notas que eu tirei nesse dia foi cantando uma do Tim Maia, justamente porque eu fazia o... Aí, o retorno, faz isso aí, todo mundo. Olha o retorno, nós vamos lá o retorno. E não sei como é que o algoritmo se calcula lá e o negócio foi, fluiu e eu fui bem. Um Tim Maia. Mas tem outros que são... Ah, tem uns videoquê aqui em Santa Maria que eles não colocam... Eles colocam o vídeo do YouTube com a letrinha, com a bolinha picando lá embaixo. Sim. E eles não têm pontuação. Você só tem que cantar. É o Mary Melodies tinha isso, era a bolinha que ia pulando assim. E aí, praticamente, é um vídeo do YouTube que você diz que música que você quer e coloca aí... Tem mais liberdade criativa, é mais autoral na hora de cantar. E aí, mas aí você pode fazer... Você pode inventar letra, pode cantar o que você quiser. E todo mundo dá risada. Aí é um negócio que tem uns caras que vão e não sabem cantar nada. Só vão pular lá no palco. E aí, eles dão... Eu acho até que o restaurante paga pra esses caras irerem lá. Só pra fazer macaquice no palco. Aí, a galera fica desinibida e vai. Ó, eu vou te falar. Ninguém é rato de karaokê se não testemunhou, como eu e o Vitor tivemos o prazer de testemunhar inúmeras vezes, diga-se de passagem, a performance do Roberto Carlos Japonês. Crack! Choperia Liberdade. É aquele nome da Choperia Liberdade? Eu vou te falar. Choperia Liberdade recentemente, porque quando eu tinha 20 anos e frequentava o Tequila, na época que ainda era puteiro, quer dizer, que ainda era restaurante, que ainda era karaokê japonês, que tinha mama, não tinha música em português sertanejo nem nada? Tinha mama, sim. O quê? Não dá de cima. É, a música do MC Kato acabou de ficar popozuda. Exato. Mama Maria. Mas eu quero dizer que quando eu tinha 21 anos, lá no Tequila, já tinha cadeira cativa do Roberto Carlos japonês, é isso que eu estou dizendo. Ele é craque, ele é um patrimônio paulistano, o Léo Lopes. Eu já vi se ele tem perna de pau também, Vitor. Não acho que é tão fidedigno. Ele não tá tão comprometido com o personagem, acho que é um tato. Isso merece apenas um 9. Ele não tem, mas se você perceber bem, ele anda dando aquela mancadinha, dá a mancadinha. Não é possível. Dá a mancadinha, lógico que dá. É mais curta que a outra, pô. Dá a mancadinha. Não tem um cara que emite o Roberto Carlos que não dê a mancadinha e vai fazendo assim. Não tem um, cara. Inclusive, hippie Chopper e Liberdade, porque tiveram que entregar o imóvel aí na pandemia, eu estou triste demais, não quero tocar nesse assunto. Ah, é mesmo? Eu tenho uma péssima lembrança da Chopper e Liberdade, que na saída lá, aquela vez que a gente foi, eu estou... Eu te beijei na boca. Provavelmente, porque você faz isso em um certo ponto da noite e você faz isso. É italiano, né? Eu tomei um gole de vodka do copo de Daniel Bayer e eu fui direto para o banheiro. Eu dei o copo na mão dele e fui para o banheiro. Ah, mas aí, querido, é outra história. Eu quero dizer que o último charuto que eu e o Vitor fumamos juntos foi na finada Chopper e Liberdade. Verdade, é verdade. Numa hidromassagem. Não, não tem. Espero que... Vestidos. Mas olha... A jacuzza que tinha um lugar só, a gente sentou no copo. Ô, Vitor, agora que você já tomou a segunda... Vai vestido, vai vestido. Você já tomou sua segunda dose, Vidani? Eu estava de toca. Você tomou sua segunda dose da vacina já? Eu também ainda não. Eu estava de costas. Não lembro. Eu estava vestido de saia. Eu tomei ainda não, Léo. Eu vou tomar a segunda dose final de outubro. Então... Eu estava de costas, porra. Eu não lembro. Então, então... Quem já tomou a segunda? A Ana? A Ana já tomou a segunda? A Ana já tomou a segunda, Vitor? A Ana já tomou a segunda. A Ana já tomou a segunda. Eu e... Eu vou ser o último ser humano do Brasil. Então, é o seguinte. Ana já tomou a segunda. Eu e a Natália já tomamos a segunda. Quando você tomar a segunda e estiver devidamente imunizado, ainda aguardando todas as seguranças e tal, nós vamos à sua casa. Eu vou aceitar o convite que você me fez para um jantar em sua nova residência. Não tinha feito, mas agora fiz. Exatamente. Eu vou aceitar o convite que você não tinha me feito, mas foda-se. Agora eu vou. E vou levar dois Oio de Monterrey robusto para a gente degustar. Olha só. Que delícia. Eu estou guardando os dois coibos aqui para nós formar junto também. Então, guarda para nós aí que essa noite vai ser boa, de tudo vai rolar. E eu estou guardando um negócio aqui que eu não posso falar ao vivo, mas... Ah, eu estou brincando. Eu estou guardando aqui dois packs de Marlboro de melancia também para a gente se bajou. Não. Se foi igual esse fumo do Fred de Cachimbo, é a mesma sensação agora. Estava bom, rapaz. Estava bom. Não fala assim não que estava bom. É, o médico receitou melancia para o senhor. O cara está só no fumo. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esse momento aqui que a gente tem que reabastecer devidamente os copos. Cadê? Chimira, aplauso aqui, Rubens e Jorge batem palminhas, exato. No momento que a gente vai aqui para um intervalinho rapidão. Quem está acompanhando ao vivo pelo YouTube e pela Twitch, fica aí que nós não vamos desligar. A gente continua aqui nessa live. A gente continua aqui nessa live. Eu quero dizer que, claro, né? Graças à presença dos nossos convidados, já batemos mais de duas... Cadê, Ternic? Eu quero um reverbinho. Duas mil pessoas online e ao vivo. Nesta bodega aqui. Segue o Pix 395. Se alguém quiser mandar um real, não custa nada para ninguém. Se quiser mandar charutinho, caixa postal 279, CEP 13930, 000, Serra Negra, São Paulo. O que foi, Fredorio? Se alguém quiser mandar charutinho, também está aceitando. Está aí, está vendo? É só colocar. Aí não precisa nem do CEP. Você bota no correio assim, Frederico Carstens, Barra da Tijuca, cobertura. Já sabem onde é o endereço. Vai direto. O Fred, ele tem um CEP próprio para ele. E não é pelo tamanho físico, mas é pela importância moral. Exato. É pelo volume. É pelo volume de coisas que ele compra, né? Correio's Time. Exatamente. É pela espessura da fatura do cartão de crédito. Mas olha só. O cartão de crédito encadernado com capa de couro. O entregador... E índice. E índice. Índice. O entregador... O entregador... O cartão de crédito do Fred tem trailer. O cartão de crédito do Fred, o coisa dele vem assim. Capítulo 1, BH. Aí vem versículo 2, lentes, 3, câmeras, 4. Ele vai vindo assim, parágrafo. Mas olha só, as melhores coisas são os presentes, não são as coisas compradas. As pessoas que a gente ganha, são as pessoas que a gente gosta, que gostam da gente. Olha aqui, Fabinho. Aqui, aqui, ó. Cadê? Não tá aparecendo. Cadê? Aqui, ó. Esse copo do K. Olha, tem um K adorado. Que excelente. Foi eu que presenteei o Fred. Mas eu quero dizer aqui, como testemunha, que um dos caras mais generosos... Obrigado, Léo. Obrigado. É Dave Pazos. Com os amigos que gostam de um uísque, porque aquele meu Dalmoy 18 foi presente dele. Aquele meu gelinho de aço inox pra tomar num single malt sem molhar aquilo que Deus fez de uma maneira tão perfeita, que as freiras ficaram ali nas Highlands, 18 anos crescendo, dos 18 ao 36, elas ficaram ali velando aquele uísque envelhecendo. Ah, tá falando do uísque, graças a Deus. Do uísque, do uísque. Elas ficaram ali... Você quer o gelo inox? Não, não. O uísque é pra... O gelo inox é pra gelar esse tipo de bebida que não pode ser molhada. Começou a falar de freira, que ficaram velando, que ficaram guardando. Falei, caralho, onde é que você vai parar, meu irmão? Fala inoxidade ou Sérgio Malandro? Era só pra agradecer o Dave pelos presentes whisky que ele me deu até hoje. Só isso. Muito bem, Térica. Térica não. Chimira, bate palminha aí. Vamos pegar, vamos reabastecer o copo. Quero pegar um vinho, Léo. Vamos, vamos lá. Vem aqui, pega aqui. Pega aqui na minha adega. Pega esse reservado pra nós, Léo. Daqui a pouco. Pega o jantão aqui. Tá aqui, vem, vem pegar o meu Churchill aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Fred, Dave, que Sr. Casagal e todo mundo no Radiofobia ali. Os quatro, sem controle. Ai, que delícia. Gente, ó, cinco minutinhos de xixi, quem quiser fazer. Eu vou reabastecer meu copo. Pra mais cerveja. Vou só pegar um... Não vamos desligar a live. Eu vou montar o microfone aqui. Agora eu vou rapidinho ali pegar mais água e abastecer o copinho aqui do meu... Vou ficar aqui, gente, que eu já corri atrás de cachorro. É rapidinho, não vou nem desligar nada, é tudo. A live continua também. Vamos entreter, vamos ler as coisas aqui que estão mandando mais. Ô, Jérgio, vê se tem alguma informação boa aí. Também vou ficar. Inclusive, eu achei que o Fred ia chegar de roupão aqui. Aí eu falei, poxa, vou até ficar um pouco triste, devo dizer. É quente pra cacete, é muito quente. Vamos lá. Vamos lá, né? Mas está trabalhando de casa, de camisa polo. Olha aí. Tem que respeitar o homem dele. Outro nível, né? Porra. Você tinha que ver outro dia, que eu estava de camisa social e bermuda. Estava uma graça. Mas você conseguiu fazer aquilo lá que você estava falando, Fred, do Nerdcast, que você ia começar a se vestir melhor pra fazer o trabalho? Sim, dois dias. É uma merda. É claro. É claro. Cheio de uma merda. Todas as minhas calças eu perdi, né? Eu emagreci. Então eu tinha que ficar botando o cinto e apertando. E ia ficar aquele saco de batata, manja. Ah, foda. Você pega a calça assim e puxa dois palmos pra frente. Ficou uma merda. Ficou mais desconfortável. Aí eu falei, não, foda-se. Calça do Aladim, né? Calça do Aladim, né? É, e calça do Aladim, exatamente. É, sim. Aí eu prefiro ficar de camisa social e bermuda. Ah, sim. Ô, Fred, uma curiosidade que eu sempre tive. Seriedade. Uma curiosidade que eu sempre tive. Você é diabético? Sim. Eu também sou. Olha aí. Olha aí. Ruim pra nós, né? Ruim pra nós. O seu é tipo 1? Qual é o tipo 1 ou qual é o tipo 2? A gente não sabe. Ah, o tipo 1 é que tem que tomar insulina, que é o meu tipo. É, o meu é o tipo 2. Ah, é mais tranquilo, então. É mais suave. Você consegue controlar melhor. Mas pelo fato de ter conseguido emagrecer tanto e voltar a fazer exercício, etc. E tal. Olha lá, vida sério, né? Aham. Minha glicose... É glicada, né? Uhum. É hemoglobina glicada. É hemoglobina glicada. E 5.3 é risco aumentado para diabetes. Então, teoricamente, é como se eu não fosse mais diabético. Sou. Ah, legal. Sei que sou. Entendeu? Sim, sim. Mas... Se abusar um pouco ali, né? É. Como eu tô consumindo... Como eu tô consumindo muito mais energia do que eu tô guardando, não tenho que virar glicemia, entendeu? Sim, sim. Você não tá precisando tomar mais remédio pra absorver melhor, né? Continua tomando. Você tá aumentando. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Sim, sim. É verdade. Isso é o papo de velho do cara. Ah, é verdade. O meu pai é tipo 2, né? A pauta aí. Ele tem esse tipo 2. Eu tenho tipo 1... Eu tenho 29 anos. E eu descobri em 2011, né? Então, o meu é genético mesmo, né? Porque Deus falou assim, você se fodeu. E é isso aí. Agora você vai... O meu foi a pura boso. Agora você vai tomar insulina 3 vezes ao dia e é isso aí. E aí eu tomo, eu tomo. Tenho que... E a minha glicemia, às vezes eu dou uma vacilada. É que eu sou jovem. Então, ainda não tá cobrando em mim, sabe? Mas eu sei que vai chegar o momento que eu vou falar... Eita, peraí, eu vou ter que pegar mais leve. Pois, Jeff, quando eu tinha a sua idade, eu cheguei a ser pré-diabética. É. Aí eu precisei me organizar, porque senão era isso, né? Ladeira abaixo. E eu também não tinha nem 30 anos ainda. É, a minha médica, minha... Na época de endocrinologista, ela falou pra mim, olha, você... Parabéns, você conseguiu. Você fez por onde você ganhou o prêmio. Então, você tem que agora se cuidar, etc e tal. Seu pâncreas produz insulina, mas ele não... Você não consegue fazer a ligação da insulina com a glicose pra queimar. Então, você tem que produzir muito mais insulina pra conseguir resolver e tal. Então, seu pâncreas vai parar. Se você levar a vida do jeito que você tá levando, para em 5 anos e vai tomar... Aí vira tipo 1. Ah, isso, vai tomar insulina. Se você se organizar, talvez ele pare lá pelos 60. E aí, eu empurrei isso até os 40 e blau. E aí, depois do terceiro médico que falou, olha, 5 anos eu garanto. Mais que isso, eu duvido que vocês cheguem. Ah, que foda. Aí chega, né? Que foda. A minha dificuldade é, assim... Açúcar eu não consumo. Não consumo geral, assim. Mas a minha dificuldade, cara, é no álcoolzinho. No álcoolzinho eu tenho a dificuldade. Principalmente com cerveja, que é fermentada. Aí é pior ainda, né? Aí ele sobe a glicemia pra caralho. Aí você tem que calcular bem. E eu cheguei num nível, assim, que teve uma vez que eu fiquei... Que eu tava tomando... Eu tomo dois tipos de insulina, né? Uma rápida, que ela vai abaixar ali nos primeiros minutos, até duas horas. E uma outra que ela vai abaixar lá na frente. De longa duração. Sim. E aí eu tomava uma outra que era muito irregular. Aí eu cheguei... Nossa, me fudei pra caralho. Já tive uns negócios de desmaio, pá, assim. Mas aí depois... Mas agora, hoje em dia, eu tô bem controlado, assim. Tá bem controlado. É, eu só consegui controlar fazendo exercício e dieta. É, essa é a dificuldade também. O exercício tem que juntar tudo, né? É. Nesse intervalo a gente se ateve mais ao tema do que todo primeiro bom. Totalmente. Coisa de velho total. Vamos falar agora de remédio de pressão. Remédio de pressão. Não quem toma remédio de pressão? Eu tomo. Eu tomo remédio de pressão. Ó, garoto. Bom. Tomo já há um bom tempo. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, então. Cadê, Tênica? Vamos aí. A gente vai de volta aqui. Cadê? Olha, ó. Pra você não dizer que é mentira a mim, hein? Não, eu vi a foto aqui. Eu quero dar um jeito de mostrar essa foto aqui. Na transmissão aqui também. Na transmissão. Exatamente. Peguei um aqui, mas o meu é mais humilde. Tô só com o Gordonzinho da vida, né? Mas lembra que eu falei que as melhores coisas são os presentes? Você acha que eu comprei isso aqui? Não. Isso aqui foi o presente da minha esposa. Olha aí. Ah, isso aí. Que tá morrendo, ó. Que tá morrendo. Foi isso que eu queria casar. Eu tenho um aqui que eu gosto muito. Que é aquele swing. Não sei se vocês já tomaram. Isso aí. É com a esposa também. Uba, 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 é. Swing com a mulher também, né? Esposa dos outros. É. Eu vou te falar, Fred, que agora, agora que eu tô há quase três anos no melhor relacionamento que eu já tive na minha vida. Nossa, obrigado. Nunca mais pensei em swing, né? Eu nunca pensei nem antes, porque não ia dar jogo. Agora eu só vou sozinho. Pago o preço duplo da casa. Não, eu quero dizer que finalmente, depois dos 45 anos de idade, 44 anos de idade, quando a gente começou a se relacionar, eu tive a experiência de o que é ganhar um presente de alguém que não tivesse eu sido a pessoa que pagou por ele. Ufa, que pariu. Porque foi assim a vida inteira. Porque foi você que escolheu também. Então, mas olha, ela dá um jeitinho de pesquisar. E quando eu menos espero... Que carinho, Boninho. Vem aquele carinha. Natália, meu amor, um beijo pra você. Cadê, Tênica? Isso é louco. Eu dei um Kindle pra minha namorada e ganhei uma camiseta. Acontece. Olha, eu ganhei essa daqui, ó. Chimera, Chelo. Na verdade, eu ganhei da Ned Stork. Somos parceiros lá. Ned Stork me... Que é quase um romance também. Mas é um romance, viu? Mandar um beijo ali para Nando, meu querido amigo Nando. Vamos nessa, então. O nosso querido Guizão tá falando que swing é muito bom, mas dói um pouco. Dói no peito, dói na alma, né, Jardim? Quem é que tá controlando? Tem gente controlando o chat? Pergunta e tal? O chat tá sem controle, Jardim. Não, ele tá descontrolado. Eu tô autorizando tudo que os caras falam, todos os palavrões, eu estou autorizando aqui, porque o YouTube bloqueia, né? Eu não tô citando o pauta livre de Deus, deixa isso. O YouTube bloqueou as palavras aqui, fudi, puteiro. Tô autorizando aqui, gente, ó. Porra, exibir. Transe, exibir. Bunda. Eu bloqueio bunda. Uma vez eu transei. Eita, porra. Eu exibi também. Isso aqui já tava... Mesmo agora, Victor, no novo relacionamento? Merda. Aconteceu já uma vez. Até merda ele filtrou. Eu nunca falei que é uma vez só, só quis dizer que eu já transei já. Já transei. Vamos lá, então. A coisa louca, nossa molhada. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Três, dois, um. Tamo de volta aqui, falando das coisas de véio. Tamo de volta na Radiofobia, hoje totalmente fenomenal. Paravariar, estamos aqui. Trezeimo ano, gente. Até quando vamos, hein? Uma das coisas de véio que, né? Comecei a fazer cedo é podcast. Estão querendo parar. Agora eu quero... Queremos evoluir nisso. Sabe que eu comprei um quadro recentemente, meu amigo Frederico? Eu comprei um quadro, daqueles quadros bonitos de botar rolha de vinho. Que eu pensei o seguinte, agora que eu comecei a fumar meus charutinhos, estou guardando minhas anilhas também para me perfazer num quadro com anilhas. Eu falei, eu vou comprar um quadro só para rolhas, porque eu tenho todas elas guardadas num daqueles baldes de gelo de bares antigos, sabe aqueles baldes de ferro velho? Eu tenho elas ali, mas elas já estão derramando como uma cachoeira. E aí eu falei, eu vou comprar um quadro de rolhas. E aí eu comprei um quadro grandão, que eu posso colocar junto a rolha e as anilhas. Fazer uma misturinha. O apesanato é coisa de velho também. Mas não é... Peraí, caralho, eu não fiz o quadro, eu comprei. Aí o negócio é o seguinte, é que está escrito... Certamente comprou de um velho, porra. Provavelmente, mas o que eu quero dizer é o que está escrito é o seguinte. Eu não sou velho, eu sou de uma bela safra, 1974. Olha! Eu queria ter um quadro desse escrito, eu meto a rolha. Puta frase de caminhão, né? Imagina que o Vitor vai ter um quadro, que ele coloca a embalagem de camisinha, né? Só o... Ó, eu quero dizer que está rolando aqui no YouTube, no chat do YouTube, uma campanha para o Dave convidar o Vitor para participar do Nerdcast. Já estou feliz com o Maurício. Não sei de nada. A presença de meu querido amor. Maurício estreou depois de 10 anos! Estreou não, já teve algumas participações, mas essa recente, inclusive, que ele enalteceu o sabor dos morangos, muito me agrada. O sabor dos morangos é ótimo. Maurício não, Maurício. Manda muito bem. Manda mais uma vez um beijinho. Aí, Lili, obrigado. Um beijinho para os 40 anos. Parabéns. Está sempre de parabéns, Maurício. Maurício. Ô, Fred, fala um negócio... A gente é meio suspeito de falar, porque a gente novo já era velho e no sentido de hábitos, né? Mas que momento foi que você falou assim... Isso aqui eu não me via fazendo. Foi, não sei, impressão 3D ou alguma outra coisa mais nababesca? Quando você falou e falou assim, gente... Eu fui acordar às 6 e 15 da manhã para ir para a academia. Isso era um negócio que eu achava que era coisa de... Pessoas baixas, sabe? Mas virou hobby? Virou hobby essa merda. Filha da puta, olha aí. Eu não me enrolojo disso, não. Peço desculpa, inclusive. Pegou. Mas só hobby é almejado, né? Mas você faz exercício naquelas academias de idoso? Tem academia de idoso que faz na praça, que é legal também. Aquilo é mó barato. Tem um negócio que você fica girandinho. Aquela meia. Aquela meia. Hidroginástica tem também. Hidroginástica. Hidroginástica eu ainda não consegui fazer, porque tem pandemia, né? Tá rolando. E tem limite de idade, né? Mas o cloro mata o corona. E tem micose. Não, não mata micose, não. Se matasse, minha unha não tava do jeito que tá. Não, mata o corona. O cloro mata o corona? Tu tava com a micose no pulso e agora tem uma na unha também? Mas a do pulso foi embora. A do pulso foi embora aqui, ó. Nada que uma boa lixa d'água não resolva. Alguém aqui desenvolve trabalhos manuais? Que é coisa de velho também, trabalhos manuais. Eu desenvolvo... Olha, Léo. Não estou falando... Não estou falando do hábito masturbatório. Isso não é trabalho, isso é prazer. Algumas pessoas se levam como trabalho. Bato o ponto lá, porra. Mas vamos lá. Alguma coisa manual, tipo um tricô, uma machetaria. Pelo amor de Deus, eu fiz a minha mesa. Eu sou o Rodrigo Hilbert brasileiro. Eu fiz essa mesa. Que uma folha de... O Rodrigo Hilbert é da onde, né? O Rodrigo Hilbert é da onde, né? O Rodrigo Hilbert é da onde, né? Mas é por acaso. Mas eu quero saber o seguinte... Ele é o Rodrigo Hilbert de Araraquara, né? Você fez a mesa, mas eu quero saber aquele varal que apareceu ali no fundo. Você fez também? Não, aquilo é... Aquilo veio para o apartamento. Eu não teria essa visão aqui, ó. Desse cenário manual do mundo, se não fosse... Inclusive, Jéssica é esposa de Beret Enore. Não, a esposa é a Mari. A Jéssica é a concubine de Beret Enore. Já passamos do assunto swing? Não, mas tem que falar o seguinte. Ô, Jéssica, o seu marido, ele também faz as coisas de... De, como é que fala? De marcenaria, essas coisas e tal, né? Ele curte essas houses, como é que é? Home tricks, home... Manutenção residencial. Tudo. Ele faz coisas manuais por hobby também. E é coisa de... Arco e flecha doméstico, não é? Com material caseiro. Faz arco e flecha. Como assim? Aqui, peraí, peraí. Arco e flecha doméstico. Ele senta o arco e flecha dele. É o quê? Você pega o espeto do churrasco, bota o elástico e... Como que é o arco e flecha doméstico? É o que você pode usar dentro de casa. É o que você pode usar dentro de casa. Exato. Como é, Jéssica? Como é, Jéssica? Volto, volto logo. Ah, Jéssica volta logo. Então, tá vendo? Ela foi buscar o arco e flecha. Ah, olha aí. Mas você sabe, Léo, que eu sou vizinho agora do... Ela foi pegar o arco e flecha doméstico, senhoras e senhores. Olha aí, é que flecha doméstico. Cano de PVC, aí você vai... Você usa aquele... Tipo, parece um secador de cabelo gigante, sabe? Como os indígenas fariam. Mas isso, pra voltar na teta, deve ser um perigo, hein? Tem vários formatos. Pera aí. Esse aqui me parece que é mais um formato novo. Não, eu vou manifestar aqui um respeito agora. O seu marido, ele fez um arco com materiais improvisados? Não, tem... Depende do ponto de vista. Tem como... Tem tutoriais disso. Não é? Não, sim, que tem tutorial, tudo bem. Hoje em dia tem tutorial pra fazer podcast e tem nego que tá ganhando muito mais do que eu fazendo dois meses. Tem um tutorial de Toyota Etios, 2014. Não, a gente... Assim, ó. Nós dois somos formados em desenho industrial. Então aí já tem uma... Olha aí o desenho industrial aí. Olha o desenho. Não foi o que... A nossa filha, por exemplo, que está com 17 anos, eu fui ver materiais que eu só fui ver na faculdade a primeira vez. Ela cresceu com eles em casa. Ah... Aqui, ó. Então... Isso aqui ela que fez, ó. Quer dizer, ela pegou um... Olha aí, cara! Ela pegou um de plástico desses que compra baratinho. Que foda, hein? E fez a pena... Ela customizou uma falcon? Ela customizou, é. O lado da velha. Me deixou com cara de velha, assim. Quanto é? Eu tô comprando aí, eu quero. Que foda! Pagou 50 pila numa... Não, eu quero, eu quero pra botar aqui na decoração do escritório. Ô, Jéssica, por que você não tira foto disso? Eu tô cansado de ver você botando Melissa lá no Instagram. Quero ver o seu nome. Ela fica colocando bolo, a gente fica passando fome em casa. Mas sigam minha filha pra ver essas coisas, uai. Ó, qual o Instagram? Fala aí o Instagram dela que a gente põe no post. Não, eu admiro. Eu admiro muito. É a roupa Bertol, underline Helena. Bertol, Helena. Bertol, underline Helena. Filha da Jéssica. Olha aí, vai estar o link lá no post pra seguir. Eu admiro demais quem faz trabalhos manuais, porque é o menor esforço físico que eu puder fazer. Vamos ver esse foco, ó. Ah, não, mas o Evandro fez do zero com o Durepox e... Do zero? Tá focando, meninos? Caraca, o Fred gastando uma fuga. Fazer impressora 3D, meu irmão, em casa. É só você ter o marido da Jéssica. É só eu arrago ele. O cara tá fazendo bonequinho de chumbo, soldadinho de chumbo, com palito de dente e derretendo o tampinha. Esse aqui é o meu favorito porque tem um detalhe legal do escudo. Peraí. Tá fora da câmera. É. Não, vira pro outro lado. Pro outro lado, bebê. Pro outro lado. Isso aí. O que ele fez com o dragãozinho ali. Que maneiro. Usando uma latinha de refrigerante, assim, pegou, recortou. Dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Ele não compra paciência. Não compra paciência. Ele não tem essa habilidade normal. Sabe de quem que a gente foi colega? Quer dizer, eu fui colega e o Evandro é um ano mais novo. Do Fred Rubim. De quem? Que tá ilustrando. Ah, que tá ilustrando o projeto do NETGRE. Do Couture do quadrinho. Sim, sim. Olha aí. Do Crown Funding. Do Crown Funding, exato. Legal, olha só. Fomos colegas de faculdade. Olha aí. Mas ser colega não significa ter o mesmo talento. Seu marido é diferenciado aí, hein? Não, mas... Entendeu? Inclusive, Léo, eu queria dizer um negócio. Esse negócio de hobby de velho com artesanato. Nem é artesanato, mas com você fazer suas próprias coisas. Bricolagem. Bricolagem. Bricolagem demais, né? Porque hoje eu fiz o quê? Entrei no Mercado Livre e comprei um kit de serra-copo. O que é alegria? Nossa. Um ser humano mais idoso. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube que o cara usava um serra-copo sem sacanagem. O que é serra-copo que eu não sei? Serra-copo, o negócio é enfiar na furadeira e ele serra assim com a furadeira mesmo. Pra fazer um furão. Pra fazer um furão. Ah, é pra passar os cabos. Ah, tá. É uma broca redonda. É pra você fazer aquele negócio que pra fazer no condomínio você precisa de RT. pra fazer essas porras. Mas isso chama serra-copo? Eu não sabia. Eu chamava como tipo... É uma serra que parece um copo. Broca vazada. É um nome bem complexo. Não tem uma confusão. É bem difícil de entender. Não, eu tenho uma aqui. Eu nunca chamei de serra-copo. Eu tenho aqui. Mas é. A serra-copo. Por exemplo, eu comprei um kit de chave sextavada. Isso é do caralho. Isso é do caralho. Porque eu fui fazendo... Bom, fui mudar de casa. Eu falei, cara, vou fazer minha própria mesa. Meu amigo Rafael, que inclusive é namorado de Bianca Nazari, que ilustra o Manicas. Ó, Bianca Nazari. Que é meu vizinho. Eles são meus vizinhos aqui. E aí, ele me ensinou. Ele é o Rodrigo Hubert brasileiro de verdade, na verdade. E ele veio me ensinando. Porque ele rouba ferramentas de caçamba, por exemplo. Não foi ele que ajudou você a montar o seu cantinho aí, personalizado? Exato. Ele que... Talvez o Rodrigo Hubert seja o Rodrigo Hubert brasileiro. Há controvérsias, Azagão. A gente tem que pesquisar isso aí direito. Mas é um negócio que é legal de você fazer, cara. Roubar ferramentas? Roubar é legal. Não, dá caçamba. Dá caçamba. Isso aqui atrás que eu colei as espuminhas... Tudo roubado. Painel de MDF, que a gente usou a cola de sapateiro também pra colar, né? Depois que a gente... Dá um barato. Dá um barato legal. Também pra colar é bom. Esse programa tá desse jeito, né? Também pra minha infância. Não, ela também serve pra colar. Porque é uma utilidade nova da cola que eu não conheci. A utilidade principal é outra, né? Mas, cara, é muito legal. Eu troquei tudo que era espelhinho de tomada. Cara, o ser humano... Mas aí é back to the basics, né? Exato. Você tem que ter uma patinadeira por ali. Mas agora, nós somos geração Y. A gente não consegue amarrar um tênis. Ô, David... Eu troquei o espelho de tomada. Eu vou parafusei, né? A gente tem que ver aqui a diferença de gerações. Os fios da casa e a gente se vangloriando em trocar o espelho de tomada. O mal tá lá, botando a casa dele todo inteligente pra um dia a casa se voltar e matar ele. Sim. Eu tô esperando esse dia. Eu nem tô botando ele inteligente. Só tô esperando ele morrer. Mas o negócio, realmente, eu acho que todo adulto, quando ele chega na minha idade, ele fala... Puta, eu tenho que ter meus escojos de ferramenta aqui. Minha parafusadeira, minha furadeira. Parafusadeira elétrica. É a parada mais maneira do planeta. A primeira vez que eu comprei... Maravilhoso. Eu sempre gostei de juntar ferramenta. O nível, Léo. O nível é uma delícia. Você vai pedir um 4... Você tem isso no aplicativo do celular, Vitor. Mas não é igual. Uma bolinha de água. Não, 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 não. Você começa a perceber que você tá velho quando você tem assim... Eu posso sair pra algum lugar ou posso ir na Leroy Merlin. E você se anima a ir pra Leroy Merlin. Porra, é muito da hora. Exato. Porque, veja bem, ir na Leroy Merlin também configura como ir em algum lugar. Exato. Ou seja, você tá juntando o melhor do mundo. Você está indo em algum lugar e ainda vai comprar uma ferramenta caríssima, desnecessária, mas que você quer desesperadamente. E quantas horas você não vai e você não compra alguma coisa que você nem precisa? Não, foi o que aconteceu comigo. Eu vou ter boas prateleiras a última vez e eu nem precisava. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui comprar uns rolos de fita. Quando eu me mudei em 2012 de São Bernardo aqui pra Serra Negra, eu fui lá na loja... Não sei, Leroy Merlin da Vida, não sei qual que era. E eu fui comprar uns rolos de fita pra poder fechar as caixas. Rapaz, promoção, maquita, parafusadeira. Peguei, R$99,00. Peguei, R$99,00. Já matou a máquina, o cara corta piso. Olha, e é legal que você vai entrando nesse meio, você vai criando gambiarras. Por exemplo, minha luminária aqui é uma luminária normal, tipo, das da Pixar, mas eu meti um globo de poste nela aqui, pra ela ficar mais de boa, mais opaca. Furei. Hoje de manhã eu estava... Opaca não, você quer dizer difusa. Difusa, exato. A Zagal tem o termo técnico correto, que eu uso o vocabulário, é pobre. Mas é porque ele é mais velho que você. Eu acho que o valor da ferramenta, de quem compra a ferramenta, é quando a pessoa compra aos poucos. Sim. O cara que compra aquela maletinha pra botar na mala do carro, que é tudo conjuntinho, isso não tem valor. Outro dia eu fui aqui numa loja... Pouser de ferramenta. Ferramenta não tem que combinar. Outro dia eu fui numa... Não é uma necessidade, preciso disso uma vez. Aí você compra e guarda, aí fica lá. Outro dia eu fui numa loja de R$1,99 aqui pra comprar um negócio de botar, que é esse que bota na quina do banheiro pra botar shampoo, assim. E aí eu fui pesquisar e tal, voltei de lá com um kit de chave Allen, que parece um canivete suíço. Falei, esse eu não tinha. Esse eu não tinha ainda. O kit de chave Allen, que parece um canivete suíço. Eu tinha um que era tudo solta, ficava meio louco. Comprei umzinho. Você olha a minha caixa de ferramenta. Traveiro de carcereiro. Exato. Você olha a minha caixa de ferramenta, ela parece... Sabe aquele caixa de brinquedo que o menino juntou Lego com Playmobil? Não orna nenhum. Aquele brinquedo de banca de jornal, cada um de uma cor errada. É o que vem no Kinder Ovo. Nunca orna os brinquedos. Mas você chega na casa do Léo, duas coisas só usa a chave Allen, né? E ele tá com o jogo inteiro. Jogo inteiro. Mas essa é a parada da... Mas eu posso precisar dela. Você nunca sabe quando você vai precisar. E normalmente você compra porque você precisa uma vez. Exato. O que significa que antes de morrer você vai precisar de novo. Você não sabe quando. Exato. Mas um exemplo de ferramenta assim, Azaghal, é achar o alicate de crimpar cabo de rede. Ah, isso eu não queria só uma vez. Eu tenho um aqui e eu usei uma vez. Quando eu botei o meu cabo de rede de 30 metros. E você levou mais tempo descobrindo a ordem dos fios da cor do que pra crimpar propriamente dito. Verde, verde, verde. Me respeita, Azul. Eu sou formado em computação e nós temos uma matéria toda de cor de cabo. É, você passa um mês decorando as cores de cabo. Semestre. Respeita o semestre. Mas eu tenho uma curiosidade sobre ferramentas nos Estados Unidos, que apesar daqui ser o paraíso das ferramentas. Arma é ferramenta. Para o americano é. Outro dia eu fui parar um carro num valet e o cara perguntou, você tem alguma arma no carro? E é normal isso. Branca, você perguntou. Branca? Não, arma de fogo. Arma de fogo. Aí você falou assim, minhas mãos são armas letras. Mas o que eu ia falar é que, quando eu mudei pra cá, eu fui comprar as ferramentas básicas pra ter em casa. Chave de fenda, parafusadeira. E aí eu comprei uma furadeira, que é uma ferramenta básica no Brasil. Sim. Uma furadeira pra qualquer coisa que você pendurar na sua casa, você usa uma furadeira. Eu usei a furadeira uma vez. Sim. Pra furar uma chapa de metal, que eu tinha que comprar uma bloca especial, inclusive. Nem era pra furar a parede, né? Porque... Porque a parede é de papel. É de papel, né? Então você não usa furadeira pra nada aqui. Você usa parafusadeira. Tudo é parafusadeira aqui. A furadeira não serve pra nada. Já era. Pra nada. Eu quero me perfazer que hoje de manhã eu acordei determinado a comprar dois móveis aqui pra... Duas coisas pra dar um upgrade aqui na casa. Que era um sofazinho, uma banquetinha pra botar na varanda e um armáriozinho, como se fosse um mini bar, assim, sabe? Pra poder botar umas garrafinhas, um negócio assim e tal. E aí, assim, eu fui... Aí, olha só. Eu tenho, acho que umas quatro trena diferente aqui em casa. A hora de medir, fiz o quê? Medi a largura em palmo, medi a altura, onde que batia na ilustração da camiseta que eu tava vestindo e saí. Claro que eu não vim aqui pro escritório pra pegar a trena. Eu medi old style. Peguei e saí. Nick, fui, consegui e tal. Nick, voltei. Aí eu tava nessa de vou fazer o almoço e tal. Enquanto eu fazia o almoço pros meninos, vim aqui pro escritório, peguei o meu nível, que é o nível de bolinha, a minha reguinha. Fui lá, medi, tatatata. Resultado, quando o cara vier entregar o móvel, o espaço já tá... Os quadros já tão realinhados, o espaço já tá lá bonitinho. Cara, isso é muito divertido. E você aprende isso ao longo da vida. É a prática. O quadro torto faz a perfeição ao longo da vida. Que você vai aprendendo, hein, Dave? Como fazer a moldurinha pra esquadrar o quadro bonitinho, pra não... Né? Você fazer aquele molde de papel sulfite, pra ficar uma distância certinha dos quadrinhos, assim... Isso requer... Requer tentativa de erro. É coisa de decorador, galera. O que eu já fico... Não é. É capricho. Aqui no corredor de casa tem um monte de quadro da... Porque ninguém ensina isso. Você aprende por tentativa e erro. O avô dela pintava quadro. Tem um monte. Tem uns 15. E aí, cara, quando você tem muitos quadros numa parede só, qualquer quadro que começa a sair do nível... Sim. Ele te irrita. Com certeza. Porque ele começa a atrapalhar tudo. E aí eu criei uma técnica que provavelmente muita gente criou, mas eu pensei nisso sozinho, que é... Eu comprei aqueles adesivos de velcro, uma bolotinha assim, sabe qual é? Sim. Maravilhoso. E aí eu boto só um. Então eu penduro o quadro, boto ele no nível, puf, velcro. Nunca mais sai do lugar. Olha aí. Que oxe do olhar, hein? Que boa ideia. Ele tá com velcro, não tem problema nenhum. O velcro vai ficar lá na parede. Aí você recoloca. Se você precisar tirar, você tira também. E aí, cara, acabou... Um só já sustenta tudo? Oi? Um só já sustenta o quadro? Não, não. O quadro tá pendurado por um parafuso. Ah, tá. O velcro é só pra impedir que ele movimente e saia do... Ah, entendi. Maravilhoso. Pra não sair do trumo. Sim. Exato. Mas eu tenho um jogo de quadros que eu mandei moldurar aqui. que são seis pôsteres, assim, de Star Wars, que a minha imaginação que eu ia fazer. Ia botar na parede. Um, dois, três. Um, dois, três. Só que o desafio é que tem que ficar os seis quadros devidamente alinhados. Tanto na horizontal, quanto a primeira linha com a segunda linha. Aí sabe o que você faz aqui? Você vai no Home Depot, compra um nível a laser. Nó, então eu fiz a mão. E aí depois, se você nunca mais for usar, você devolve. Mas você sabe qual a técnica que eu usei? Aí tem o full turn, né? Sabe qual a técnica que eu usei? Eu meço com a régua e com o nível assim. E como a moldura tem aquele paspatura, assim, que cabe, digamos, um prego com mais ou menos um centímetro de espaço. É o suficiente pra eu colocar os dois pregos alinhados e ter um jogo na horizontal pra ele, entendeu? Ele tem uma folga. Então ele vai ficar pendurado, mas aí eu vou, ajeito direitinho. Não é uma coisa que não se aprende. Então é coisa de ver. Você vai buscando soluções. Ô, Léo, e aqui no apartamento que o cara foi instalar o ar-condicionado aqui, pra ganhar uma nota pro cara instalar o ar-condicionado aqui no apartamento. É split ou é orctile? É split, é split. Mas daí o cara fez todo o esquema, colocou no nível, aí bonitinho. Só que quando ele botou na parede, eu falei, irmão, tá torto. Aí a gente descobriu que o teto tá torto. O teto! Aí ele falou, e aí? E eu coloco como? Eu falei, ah, mano, deixa reto. A linha é pelo chão, né? Claro, é pelo chão. Mas, ô, Jeff, esse é o rolê que eu acho que quando você vai tendo uma... Eu paguei 800 reais, Vitor, pro cara instalar esse bagulho aqui. Ela instalar o certo, você foi bem pagado. Você pagou quanto no apartamento? Porque o culpado é o cara que fez o teto. Exato. É alugado, então eu não posso reclamar. Então liga pro inquilino, pro proprietário. Pro proprietário. Pra ver se essa cagada. Pois é. Porque o lance é, quando você começa a se preocupar, de fato, com como a sua casa parece, é porque você já tá tendo uma certa idade. É porque você vai no funcional, assim. Eu tento ir mais no funcional. Mas é que aí tem horas que o negócio vai te irritando. Você fala, porra, irmão, tá torto. Mas vamos fazer o quê? Eu vou passar um outro gesso aqui pra... O que é que você passar uma tarde olhando pra sua parede e falando, porra, o tabaco nessa parede é uma cor... Vitor, o grande problema é quando você e a esposa pegam uma taça de vinho cada um pra assistir Irmãos à Obra. Cara, a gente coloca as crianças no quarto e fala, agora a gente vai assistir Irmãos à Obra e tomar um vinho. Que tesão da porra. É isso, se eu ver aqueles gêmeos aqui, eu vejo eles na boca. E sabe o que ficou fodido? Você vê aqueles americanos com cara de triste, falando assim, ah, minha casa tem só 500 metros e a gente se sente muito apertado. E eu no apartamento de 60 metros aqui, que a gente... Pitbull pulando assim, rodando. Você peida na sala, cara. As pessoas estão em todos os cômodos sem ter cheiro, cara. O David... O cara fala, minha casa tem 500 metros quadrados e eu me sinto apertado. Aí o filho da puta vai lá e tira mais 250 metros quadrados do rabo. Não, eu fiz aqui um puxadinho de mais 250 metros quadrados para você ver. Não, como? Eu gosto muito que os... A parede é de papel, malandro. Então o cara tira no chute. É isso. Eu gosto muito que o pessoal tá com uma cara de coitado. Fala, eu sou atendente no McDonald's. Ah, eu vendo bolinha de sabão na esquina. Qual que é o budget pra casa? Eu falo, tem 1 milhão e 200 mil. Eu falo, puta que me pariu, cara. Não é possível, cara. Não, não, não. Aí eu vou trazer aqui a informação. O cara não tem 1 milhão e 200 mil. Não tem nada. Se você olhar a conta desse cara... Ele tem crédito. Exato. E na conta dele não tem nada. Agora, ele tem crédito. Ele vai parcelar essa merda em 30 anos. Sabe quem é que vai pagar essa porra? Não vai ser ele. Os seus filhos. Ele tá fazendo uma puta dívida pros filhos em Tubar. É por isso que você tem que ter uma prole bem saborosa, uma prole grande, né? Que é pra você sustentar os seus deleites com os seus filhos. É, mas também se der merda, é eles que vão se fuder, né? Não sou eu. Olha aí o Neymar, já com 30 anos, sonegando. Quem sou eu? Ó, eu vou pagar imposto. Eu quero dizer aqui que totalmente inespero. Sonegar imposto é coisa de jovem. O adulto nada mais gostoso que fazer um imposto de renda bem feito. Aquele imposto de renda é bonito. Pagando na receita, o cara fala assim, deferido, aprovado. Viu? R$50,00 de R$50,00 aqui na instituição. Nada mais gratificante. Gostou demais, hein? Nada mais gratificante. A instituição de imposto de renda é muito bom, né? Chega, dá um quentinho. Nada mais gratificante que chegar no dia 20 e você pagar aquele boleto do Simples Nacional, gente. Que delicioso que veio. Renovar o IPVA, você vai lá... Seguro do carro, Vitor. Como é que é o seguro de carro? Se eu recebi esse licenciamento, receber aquela ligação do moço seguro e falar Seu seguro vai vencer, você gostaria de renovar? E você fala, não. Mas tem que renovar essa porra, né? Tem que renovar. Se não renovar, o que acontece? Não gostaria, mas eu preciso. Senhor, o destino sabe. Mas eu pego muito errado, né, Vigo? Não é se eu gostaria, é se eu vou. É isso. O que que, Jéssica, você colocou aqui que eu não entendi direito na pauta? Estou meio confuso aqui. Tem pauta? Não. É, tem uma pauta aqui. É só uma ilusão. Tem pauta. Por que isso? Ó, eu queria dizer o seguinte. Pauta é o pensador de necessário. 13 anos de radiofobia, tá virando um Nerdcast, nem pauta tem mais esse programa aqui. Brincadeira. Olha, não queria dizer não, mas tem um podcast por aí que inclusive chama a pauta livre, mas vamos deixar quieto. Ó, e você sabe que, e você sabe que... Mas eu vou de mandar um presente de aniversário pro Mal. É. E você sabe... Eu também sou do Malta Livre. Ô, Vitor. Ô, Vitor, e você sabe que eu e o Mal tentamos emplacar a pauta livre no título de dois desses Nerdcasts até hoje sem sucesso, hein? Tô ligado. Ó, mas a gente conseguiu colocar no Time Jump. No Time Jump entrou. No Time Jump foi. Mas a melhor forma de homenagem é essa. Não sei quantos minutos e 25 pautas livres. Só faltou o News. Exatamente. Ô, Jéssica, o que que você colocou aqui? Eu não tô entendendo. Eu gosto muito das suas pautas, porque tem algumas coisas que eu não imaginaria. O que que é treino funcional? Ah, não. Treino funcional é quando a gente vai fazer alguma coisa, tipo quando você vai na academia... Hum, ah, o Fred sabe o que é. É. Másica é laboral. É. É crossfit. Crossfit. É tipo um crossfit, é. Você vai fazendo... Mas isso é hobby de velho? Você regulou seu... Não. É que é aí que tá. O crossfit, ele já é uma coisa mais porradeira. Tem gente que se machuca e tal, né? O treino funcional, ele... A pessoa pode chegar com uma característica de reabilitação, por exemplo. E aí é feito... Fisioterapia, que ela podia ter colocado isso. Não, mas não é fisioterapia. Não, aí eu faço treino funcional e é tipo assim, tem... Até tem meninas novas na turma, mas assim, ó... A galera... A grande maioria. A galera é 40 a mais, entendeu? Sim. Porque daí cada um faz o seu peso lá, escolhe e tal. O treino é o mesmo pra todo mundo. Mas a gente tem a liberdade de pegar o pezinho, de pegar o halter, a caneleira, do quanto a gente vai conseguir dentro das nossas limitações. Então... Um amigo me disse, alguns anos atrás, eu fui obrigado, com o tempo, a concordar com ele, que musculação é um esporte de velho. É. Aí eu falei, mas por que musculação é um esporte de velho? Ele falou exatamente a mesma coisa. Porque se você fosse jovem, você ia fazer crossfit. Mas quando você é velho, você vai morrer fazendo crossfit. Ou você vai ter alguma lesão gravíssima. Puxando aquelas cordas lazarentas, né? Ah, inclusive... Inclusive, eu tenho um amigo que ele faz crossfit, que ele fala assim, Não, eu não alongo antes de começar. O exercício é o alongamento. Pera, irmão. Você tá maluco? Se eu sentar pra trabalhar sem alongar, eu já me fodo. Não levanto mais. Eu vou alongar pra fazer exercício? Eu levanto rápido da cama e desmaio. Minha vida escureta, cara. Você tá maluco? Eu não consigo buscar água na cozinha, que eu desmaio. Eu vou fazer o guarda. Cara, você vê que você tá velho. Quando você dá um espirro, daquele espirro bendado, e te dói as costas o dia inteiro. Não, dói a testa. Distensão na longa vista. Sabe qual é que fica aquele negócio brilhante? É, não é? Sim. As minhoquinhas. As minhoquinhas. As minhoquinhas na vista social. Vagalumes, vagalumes. Quando você vai cagar, você fica com o joelho muito tempo, com o cotovelo em cima, fica com dor no joelho, cara. E se demora muito no vaso, começa a ficar com a coxa dormente. Você fala, caralho, eu tô com a coxa dormente. Daí você levanta, e a porra do assento gruda na sua coxa, que fica aquela marca o dia inteiro. E o medo da hemorroida, que falam que você fica muito tempo, quando vai descer. Eu falo, porra, sim, pá, vai descer. Porque você já teve hemorroida uma vez, então você sabe como não é mais novo. Você deu uma ideia agora, Vitor. Você que trabalha com informática, a gente podia fazer um aplicativo que o cara vai no banheiro, ele aperta e start ali. Quando já tá no... O hemorroida, o hemorroida. O abril pra ele cair, ele te avisa, fala, nego, se limpa e vai embora. Você tem 15 minutos para cagar. Caralho, o que você vai fazer? Cobrando um... Aí quando começa a ser... Quando começa a ser... Se você tá assistindo, registra a hemorroida, Mau. A ideia é nossa, não vem, não. O perigo tá quando você tira assim, aí sai aquela pontinha de sangue no papel, você fala, opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Você vai dar aquela limpada no brioco, você sente a brotoeira, você fala, o que é isso, cara? Que novidade é essa? Você pensa, pô, tem que bater uma idade. Comi couve-flor, não comi. Eu já tive um furuclo no cu e não é legal. Não, eu já tive, furuclo é foda. Eu vou falar a verdade. Você sabe o que é você? Ficar de quatro na frente do médico, mano. É muito vergonhoso. Eu realmente não sei. Eu não sei também. Eu levei um vinhozinho pra tentar diminuir o negócio, mas porra... Eu tô, não, com os dois dedos? Não, não. Ele só deu uma olhada. O médico olhou, tinha um negocinho. Eu tô pensando nas futuras redações. Vamos lá. Vamos ver. Quando o médico, você teve um furuclo no cu. Aí você foi no médico, aí o médico falou, fica de quatro. Aí ele olhou. O que que ele fez? Ele falou assim, é, realmente é um furuclo. E aí? Ele toma esse remédio aqui. Qual era o remédio? Qual era o remédio? Cara, eu acho que era um, sei lá, um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Eu sei que eu nunca mais raspei o cu, porque foi por causa disso. O quê? Caralho, mas já... Um plot twist foi inacreditável. Nossa, chegamos no ponto, hein? O cara que quer ficar asseado pra sua mulher, ele se fode. Acabamos de descobrir que o Jeff gosta muito de uma Lambretex. Não, mas olha só, Léo. Quem não te permite? Lambretex é gostoso demais, entendeu? Aqui, aqui, aqui. Você tira a tampa do Danone. Ah, gostou. É? Não, meu Danone faz parte do... Alinhados com a palma do Caneca de Mamicas dessa semana. Eu não tenho nada contra, inclusive. Olha, a verdade não dá, mas a linguada, vamos dizer que é legal. Predados. Mas aí foi um problema, porque daí isso me cobrou um preço muito grande. Aí eu falei, olha, realmente, eu nunca mais, nunca mais. Sim, ou pelo menos... Ou pelo menos da próxima vez, ô Jeff, você... Faça com cera e não com... Eu fui com a gilete. É muito mais dignidade, realmente, rachadinho. Eu ia na profissional, né? Eu vou na profissional, ô Jeff, mas tem... Porque essa profissional, ela já não sofre o suficiente. É, exato, não. Ela já viu de tudo, é uma pessoa vivida. Não, é bem remunerada, né? Ela acorda de manhã, senta na cama devagar, porque se sentar rápido, né? Dá um virigidum na cabeça. Ela acorda, senta na cama, olha pra cima e fala, por quê, pai? Por quê mais um dia? Ela vai devagar, ela vai devagar, porque se ela sentar rápido, ela corre e vai embora. O pior da vez é quando ela chega de noite em casa, tá jantando com o marido, ele fala, e aí, o que você fez hoje? Ela fala, rapaz, deu um magrelinho diabético, mas a gente tinha um curunco no cu, cara, que deu um trabalho pra limpar aqui, rapaz, mas foi dificuldade. A conversa desse jantar de mim, você é boa. Philips Body Groom, uma maquininha, zero lesões, tá? Vou anotar, vou anotar e colocar na minha, meu carrinho da Amazon aqui. Muito bom. Ó, eu quero puxar uma outra que a Jéssica colocou aqui, que eu achei misteriosa, que é o seguinte, Rob de Velho, tirar tarô, e ela botou entre aspas, tem um caos sobre o projeto Cthulhu. O Velho Místico, hein? É Velho Místico. Tirar tarô? Não, tirar tarô, e ela disse que tem um caos sobre o projeto Cthulhu, agora vai ter que se explicar, porque tá aqui o documento, verdade. Assim, meu tarô, meu tarô é... Ela trouxe o tarô, eu vou falar pra você, brincadeira. É uma pessoa mística, é uma pessoa mística. Bom, eu só peço pra tomar cuidado, porque a Jéssica, ela é metida com os pentagramas, então, né, tem que irise aí, que... Eu sou blindado, corpo fechado, golpe de Twitter. Igual pros de Willis. Eu quis. Bom, já comentei antes que Fred Rubin é meu amigo, né? Sim, certo. Na verdade, eu falei que ele era meu colega, mas nós somos... Ele é padrinho da minha filha. Olha aí. Ah, a verdade se mostra. Aí, tá vindo. Fechou um post-twist da amizade, eu gostei. Parece o João Kleber agora. Ele e a esposa são... Foram colegas, nós de faculdade, e são padrinhos da minha filha. Ok. E eu e meu esposo somos padrinhos de casamento deles. Muito bem. Então, assim, muito, né? Certo. E ele tava... Não sei nem se ele tá aí no chat, tal. Ô, Fred, se tiver aí eu vou contar, tá? Se começar a tocar o telefone aí, é porque ele tá vendo. Ele me disse, eu tô louco pra te contar uma coisa, mas eu não posso. Mas eu tô nervosão. E eu não sei o que que eu faço. Rapaz. Então eu disse, vamos fazer o seguinte... Vou botar trilha pra você, Jéssica. Tá bem. E o pequeno xarope, né? Trilha de cantante. Pode ir. Vai lá. Aí eu falei pra ele, ó, seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o tarô pra você. Ah, não, o tarô é outra trilha. Ximira, peraí. Ximira, tarô é outra trilha, bebê. Aquela. Ali, bebê, aperta, isso. Aí. Manda ver. Falei pra ele, ó. Seguinte, eu vou tirar o tarô não, mas eu não posso te contar o que que é. Não, você não precisa me contar. As cartas vão falar. As cartas vão falar. Confie no coração das cartas, Yugi! Vou fazer a pergunta. Alguém desliga o tarô. Jeff, gente, pelo amor de Deus. Subiu a glicemia do lazarinho. Você tá. Não devia ter tomado a cerveja. Foi uma cerveja aí, ó. Foi comer uma bolacha de champanhe aí, o creme cracker. Tá com um pico de insulina, filha da puta. Desliga o moleque, gente. Fala, Jeff. Ô, Jessica. Falei, vou tirar o tarô. Tirei. A minha pergunta foi, ó, meu compadre está com um nervoso, um desafio. O que é que vai acontecer? Está com um nervoso, está com um nervoso também a expressão de velho, só para deixar. Tá com siricutico. Tá com siricutico. E correu ali, que ia dar tudo certo, que ele tinha um desafio, que ele estava nervoso por dois motivos. Primeiro que era um desafio profissional e ele estava com receio de duas coisas. O Ricardo estava nervoso. Ou de não passar naquela etapa que ele estava envolvido, ou no caso de passar, não dar conta da grandeza do resultado final. Certo. Mas que no final ia dar tudo certo. Olha aí. O desfecho é tipo uma história em quadrinhos, assim, quando a gente tira as cartas, sabe? Você faz a leitura em ordem aquilo ali. E eu falei para ele, ó, relaxa. Vai rolar. Ele, ah, não... Será? Não sei o quê. Eu não, vai rolar. Porque aqui no final, ele dizia assim que, inclusive, ele ia vir me contar depois o que era. Depois de passado, todas as etapas lá do que ele estava atravessando. Caraca. E aí, era o projeto Cotulo. Eu não fazia ideia. Olha aí. E aí, ele me disse, cara, eu... Quando eu relatei isso para ele, ele disse, não, as etapas, tudo que você está me falando faz todo sentido com o que eu estou passando. E quando o Yabu falou para ele, não, você vai ficar, é você que... Daí que ele me disse, Jéssica, eu estava concorrendo, sei lá, com quantas pessoas. Estava... Estava... Teve uma seleção, teve uma escolha. e eu não sabia se ia dar certo ou não. Estava nervoso, enfim. E... E rolou. E era isso mesmo. Eu estava... Primeiro essa etapa de ser aprovado para o projeto e depois, pelo tamanho do projeto, talvez não... É, enfim, é uma responsa grande, né? Nossa. Mas... Tá aí? Projeto pequeno de... Oito milhões! Só. Projeto... Pequenirinho o projeto. Muito bom, menina. Agora eu fiquei com medo de você, viu, Jéssica? Não sei se eu fico mais feliz. Ô, Jéssica, você sabe que eu estou um pouco de preconceito com o Tarot, mas você me tira uma dúvida aqui. Eu queria te perguntar um negócio. Se eu puder. Porque assim, não, eu respeito... Ele não prevê furúnculos, não. Não, tudo bem. Eu respeito quem gosta de bater card, assim, e... Não é jogar bafo isso aqui. Tô brincando, tô brincando. Jogar bafo. Não, mas é que eu tenho uma... É coisa de maria. Ô, Jeff, ô, Jeff, você está mexendo num negócio que vai te dar outro furunco no cu? Relaxa. Não, relaxa. Relaxa você, querido. Não é o meu pouco que está com furunco. Não é evangélica, Léo. Não pega essas coisas de mim. Santo Senhor, meu poderoso guardador. Zeloso, hein? Errou, vai... Já errou a letra. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu também pago dízimo. Vocês são mais crentes do que o Jeff. Ah, uma conhecida. Eu tenho uma conhecida, uma conhecida, que ela tira uns tarôzinhos. Aí, só que ela faz um negócio que ela fala assim que é o tarô terapêutico. Ih, não faleçou. Aí eu falo, irmão, você pode usar esse termo terapêutico pra fazer isso aí? É constelação familiar também, não? Eu não sei o que ela faz, né? Não sei como é que ela usa, mas assim, ó. O que que acontece? O tarô, ele tem imagens arquetípicas nele. Então, você tem o que seriam os arcanos menores e os arcanos maiores. Então, você pode usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Você tira pra pessoa o tarô e vamos fazer essa leitura junto. O que que você vê nessas imagens? Porque eles têm pequenos significados ali, escondidos. E a pessoa vai contar a história pra ela mesma. Como se fosse um exercício, né? Como se fosse um exercício criativo, entendeu? Um aparato psicológico. Entendi. Sabe a gás e tira tarô também. Você tá dizendo que tarô é mentira e que é só exercício psicológico. Não, pro uso terapêutico, sim. Tá dizendo que cura depressão. Jéssica diz que tarô... Ô, Jeff, em vez de sacanear a Jéssica, eu aconselharia você a ir lá no nosso chat no YouTube e ver que já tem o emoji dos dois furúnculos no seu cu. Eu ficaria mais preocupado com isso, viu? Já fizeram o emoticom lá. Estão engraçadão a turma aqui, né? Mandar não, mandar um beijo pro Guizão. Obrigado aí, Guizão. O mostro de cu me agrada. O bom é que eu deixei pra falar disso só no Radiofobia Mais Ouvido dos últimos anos. Exatamente. Então é por aí você vê, não é verdade? Obrigado. Eu acho, Jeff. Eu acho que tem que ter. Faz parte de mim. Quer dizer, não faz mais parte porque já saiu. Faz parte do seu show. Mas tem um resquício aí, com certeza. Ó, gente, minutos finais do nosso programa. Perguntas aqui. Metralhadora Dave Pazos, senhor da Oceania Osagal, obrigado pela sua presença mais uma vez, aqui conosco. Eu quero dizer o seguinte, não estamos encerrando ainda, mas eu quero fazer uma pergunta. O que é que você hoje faz, né? Independente da idade, que você mais considera algo de idoso, como... Você tá perguntando pra mim? Porque a minha idade é uma só, não depende. Daqui pra cima. Tudo bem, mas não importa. Eu quero saber qual dos hábitos que você tem que você fala, não, isso aqui corrobora pra caralho, que esse hobby meu aqui, pode ser qualquer um, pode ser de ostentação ou não, não importa. Mas o que você, quando você faz... É que eu não tenho hobby, cara. Isso é uma parada que me mata, inclusive. Eu não tenho. Eu não tenho hobby. Eu não sou que nem o Jovem Net fica lá pintando. Mas, ó, eu vou te falar, na boa... Essa tinta aqui, pega na junta, marca na virilha do boneco, eu não tenho essa parte. Ah, mas na boa, você tomar um isquinho aí, pegar um charutinho, ou então fazer aquela carninha que você aprendeu a fazer e tal, isso também é um hobby, pô. Isso é fome, é fome. Não, mas é um hobby, cara. Eu só bebo uísque, essas coisas, com amigos. Como eu tô aqui com amigos, eu estou vendo... Eu não consigo sozinho, totalmente sozinho, abrir uma garrafa... Consigo, eu não sou... Atenção, Atenção, Azaghal declara que não tem amigo nos Estados Unidos e só tá feliz... Não, mas eu tenho amigos aqui, mas a questão é que, com pandemia, a gente não pode se encontrar. Sim, sim, sim. Eu não bebo sozinho, é isso que eu quero dizer. Eu bebo uma cerveja e tal, mas eu pego um uísque pra beber sozinho, eu não curto. Pra mim, é bem social. É, eu curto. Eu curto muito. É o hobby. Mas, por exemplo, a carne... Pro Léo também, só que ele socializa muito. Não. Não, eu conheço o Léo e assim como eu, ele também tem vozes na cabeça que estão sempre conversando, é uma alegria. É! Sempre a vida é uma festa. O bacana das vozes é quando você começa a discutir com elas e perde, né? Isso é legal também. Às vezes é legal também. Mas parando pra pensar, eu poderia dizer que fazer um churrasco e tal, eu posso considerar um hobby porque leva tempo, eu tenho um monte de acessórios. Não tem a burocracia que os hobbies do Fred têm. Você... Eu gosto de fazer... Eu vou te fazer uma pergunta... Na verdade, é sempre um sofrimento porque gera uma angústia de eu vou estragar essa merda e as pessoas podem morrer. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Dave. Eu vou te fazer uma pergunta cuja resposta vai definir se é um hobby pra você ou não. Quando você faz uma bela carne, quando você vai ali fazer um churrasco, você é o churrasqueiro que gosta de servir e ver as pessoas saboreando aquilo que você fez ou você só faz aquela e o resto do pessoal que se vire? Não, não. Eu gosto... Eu sou o primeiro caso aí. Eu gosto de ver a galera bem comida, cara. Então é um hobby, cara. Eu gosto de ver a galera bem comida. Olha aí. Azaghal declara. Atenção. Não, não. Não é esse aqui, não. Ô, Chimira. É o outro. Eu vou fazer um efeito sonoro pra você aqui. Eu faço pra você aqui. Ah, faz aí, Vitor. Pô, GM é meu hobby, gente. É bom demais, gente. GM é o hobby do Vitor. Ó, e que fique registrado também para quem ouve Nerdcast que aquela vozinha que eu e o Balfatti fazíamos na leitura de e-bails, isso vem de 2012, 2013, com Vitinho Tendência no Radiofobia. Ah, tá, teve uma fase, né? Teve a fase de Vitinho Tendência. Eu passei essa doença pra você, pra Maurício, de maneiras venérias, né? É, mas é muito bom. Eles pegaram. Essa semana eu ouvi da minha namorada assim, eu adoro a vozinha que você faz na leitura de e-mails do Nerdcast. Ah, é uma delícia. É uma delícia. É, Tendência, é muito Tendência. Frederico Carstens, o senhor Carstens, o que é que você faz hoje? Rapaz, não abre essa porta. Vamos abrir. É pra encerrar, é pra... É pra bater. Peraí, agora ele vai ter que mandar o link pro despachante dele pra falar do rodo. É pra bater, mas eu quero saber, ô, se é que dá pra... Tipo assim, mãe de cinco filhos tem o preferido? Não sei. Fred, 2021, na altura do seu... Você já fizeste 45 anos ou está em 44? Já, alguns anos, inclusive. Alguns anos não, que você é só um ano e meio mais novo do que eu, não vem com essa história, não. Mas qual de todos os seus hobbies, independente do quão... Cadê? Ô, Ximira, aqui! Do quão custe para você? Qual deles é aquele que faz você se sentir mais... Cheguei naquela idade que não tem volta? Cara, acho que seria escultura digital e imprimir as coisinhas que eu faço, que eu esculpo no computador. a cara do... Atenção, câmera, foca no Dave, por favor. A cara do... Sério, sério. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Não é não... Frederico, eu tenho... O Dave falando assim, o Dave pensando, Frederico, eu tenho foto de você com cabelo, querido. Eu não vou falar, eu sei dos teus hobbies, eu conheço... Não, não tenho... Olha só, os hobbies que precisam de despachantes, que dão dor de cabeça, que são caros, etc e tal... Aqueles que tem que ter amigo na doana, não chega a ser hobby. Não chega a ser hobby. Chega a ser hobby, entendeu? Chega. A escultura digital virou um hobby que eu gosto, eu gosto, sempre que eu posso fazer... Eu posso dizer aqui que o Fred fez dois anéis para mim, um que ele fez por fazer, assim, vou fazer, e o outro que eu pedi, ficaram realmente legais, ainda tem que imprimi-los, transformá-los em realidade. Deixa eu... Não, na verdade... O Azaghal, você aceitou os anéis que ele te ofereceu? Porque eu tenho esse problema. Na verdade, o já está pronto. Olha aí! Em primeira mão, mostra aí, aí na câmera. Esse aqui já está pronto. Olha, David, bonito, hein? Foda, né? Fodão. Fodão mesmo. Você fez naquela impressora que mergulha, como é que é? O Ticlum lá, ou naquela do... do... Ticlum? Não, você tem aquela impressora... Parece o termo técnico. Espera aí, tem aquela... Amigo, eu queria comprar impressora que faz Ticlum. Ticlum. Você fez na impressora de filamento ou na impressora a outra técnica lá de mergulhar na agulha? É de resina. Resina! Isso, senhor. Qual é? Fona de resina? Olha aí. E você estudar isso também para aprender a fazer? E uma coisa que eu vi também quando eu estava estudando, eventualmente pensei, não cheguei ainda a comprar uma de filamento, a calibragem desse negócio é muito tentativa e erro também, né? Isso é a pior parte. De calibrar o negócio, fazer direito e tal, né? Parte. Eu queria uma parada que eu apertasse o botãozinho e eu soubesse que vai funcionar, entendeu? Sai isso ali. que você bota lá duas horas de report e fala você não queria não, você não queria não. Você não queria não. Isso é a única coisa que eu conheço, cara, que funcionasse redondo sempre, sacou? Isso é a única coisa. O David, quem te conhece que te compre, porra. Até parece. Ele queria um negócio que funcionasse de primeira, até parece. Ah, olha só. Gente, a conclusão que a gente chega no final desse programa é que daqui é a ladeira abaixo, hein? E o mais novinho, quem é o mais novinho aqui? É o Jeff? Acredito que sim, né? Eu tô em 29. Olha, se comportou como um dos mais velhos da gravação de hoje. Quero deixar os parabéns aqui. Olha aí, verdade. Tá de parabéns. Eu tô sendo velho dentro de mim há muito tempo. Tá apodrecendo, né? Uma alma antiga, né? Uma alma antiga. Uma tendência de velho. Muito bem. Homem à frente do seu tempo. Tênica, chama, 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 chama. Vamos, vamos passar a reguíta. Encerrando mais uma edição do seu radiofobia fenomenal, hein? Olha, eu quero dizer o seguinte, que nessa gravação, realmente, como foi dito pelo Jeff, a gente bateu recorde de audiência ao vivo, coisa que não é o nosso forte, né? A gente, o nosso legal é o podcast, sempre foi lá desde 2009. Vendo o tempo a turbo, tá? Vendo o Monza 95, isso também. Sara morreu. Vendo o Monza 82. Exatamente. Aqui, eu quero agradecer demais. Eu quero dizer que, sem querer, totalmente, de forma inadvertida, graças a essa transmissão ao vivo, a gente conseguiu se tornar, como é que chama lá, o coisa? Verificado do Twitter, mal, se fudeu. Não, não, não é do Twitter, não, é da Twitch. A gente se tornou afiliado da Twitch, graças a essa transmissão, sem querer. Olha aí. Um abraço para os nossos haters, vamos abrir a lista aqui, ó. Abrir a lista, que era uma serpentina de haters aqui. Nossa, você sabe o quanto eu me segurei para não falar nomes nesse momento. Eu sei disso, até porque aqui a gente tem a live, depois a gente poderia até censurar, mas não é o caso. Obrigado diretamente, Santa Maria, a menina do Pentagrama. Obrigado, Jéssiquinha. Beijo aí, Paulo Coelho, feliz aniversário. Olha aí, se identifique, hein, padrinho. Malfate, Malfate. Foda-se o mal. O Vitor ia mandar o beijo do mal. Hoje também é aniversário da Flávia Kalina. Olha aí, muita gente. Semana passada foi da Flávia Gazi, que foi minha banca, preciso aqui deixar registrada. Ah, é, Flávia Gazi, beijinho. Flávia Gazi, sensacional. Foi da banca de doutorado da Jéssica. E queremos dizer que a Jéssica está quase doutora. Tá falta dois anos ainda, agora eu tô no meio do caminho. É quase, passou pela banca. Vamos que vamos. É fé. Vai continuar com esse hobby, né, Jéssica? O hobby de estudar. Esse hobby, depois, por dois anos, eu vou ter que ficar com esse hobby aí, porque não sobra muito tempo pra outros. Você que também quarentou na quarentena, tá com esse hobby de estudar que nem uma lazarenta, tem o quê? Uns 32 anos já. É, por aí. Muito bem. Um beijo no maridão com seus hobbies esculturais. Parabéns a ele aí, altamente, hein? Muito obrigado. Muito bem. Obrigado também, menino. Tiago Fugiwara, o pai das gêmeas. Valeu, Léo. Começamos a semana daquele jeito, né? E meu hobby, infelizmente, é pagar boleto. Olha aí. Muito bem. Estamos aí. É um hobby ruim. É um hobby ruim. É. É um hobby. Meu hobby é fugir do Serasa. Dignidade. O Fred fala com conhecimento e causa. Dependendo do tamanho do boleto, não é um hobby ruim, de maneira alguma. Ou do prazer que ele te proporcionou. E por falar em prazer, obrigado diretamente do furuclo. Ah, não. No cu, não. Também. De Sorocaba, menino Jeff. Ah, esse sou eu, né, Léo? Sempre me queimando. Muito bem. Mas muito obrigado pela gravação. Foi muito legal. Realmente, eu sou o mais novo daqui. Mas a gente sempre tem umas coisinhas de velho, né, pra se coçar. E muito obrigado. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos. E joga uma carta pra nós aí, Jesquinha, que é nóis. Mas vou falar que você tá com as cartas muito bem, porque no momento... Grande brasileiro. No momento dessa gravação aqui, os dois Nerdcasts que foram ao ar na semana passada, tanto o Nerdcast sobre Tenet, quanto o Speak English de filmes, tiveram 95% senhor Jeff fazendo o seu melhor momento, hein? Olha aí. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Programas fenomenais. E por favor... Eu faço o meu melhor, faço o meu melhor para os melhores com os melhores. Ah, puxou, menino. Agora, continue assim, porque eu quero me aposentar logo e deixar você tocando empresa. Obrigado também, diretamente de São Paulo. O menino que se mudou para perto do Mingle Hall, ou o índio do Vitor. Olha, Xavi, meu esquema de remessão. Você saiu da Liberdade e foi para perto do Mihocão, né, Vitão? Estou na Vila, estou perto da Canuta do Val, que é a rua da filha do Nelson Gonçalves, que está endividadíssima, inclusive. Olha as informações do momento final do programa. Mas estou muito feliz de ter pedido passar esse momento. Estou com saudade de gravar Agiofobia. Sim, estava com saudade de você também. Sempre tive vontade de gravar com Azaghal e Sr. K, que são motivos pelo qual eu gravo podcast há mais de 10 anos. Então, aproveita que... Foi hoje, né? Viu, então... Então, é isso, exato. O deve ver de 10 em 10 anos, ele aparece. Aproveita que vocês estão com o copo, façam o seu brinde aí, o seu... Cadê a Terica? É o Galvão Bueno do podcast. Todo ano é o último ano dele de... E nunca para de narrar a Olimpíada, de gravar podcast, nenhuma coisa. Mas estou muito feliz, Léo. Em breve, inclusive, Léo, esse encontro de charutos e incumplicentes legalizados até onde vai a gravação. Estou com dois cubanos aqui reservados para a gente aqui no meu umidua portáceo, minha bolsinha. Estou com dois cubanos reservados aqui para a gente. Médio, para falar de contexto, essa frase é um perigo. Estou com dois abanos. Viu? Eu vou mandar o Locomia, vou falar, estou com dois abanos aqui. Eu vou te falar, Léo, a gente falou muito de charuto, mas eu tenho um abana club aqui em casa também para fazer uns morritinhos para nós. Então vamos harmonizar os cubanos com o abana club, pô. Que cabana que eu tenho aqui, caixinha, essas coisas aí, é só para jorô. Olha aí, olha, tá vendo? É todo mundo com o pezinho lá. O diabético finira. Manda, manda para o Jeff. Manda para o Jeff. Manda para o Jeff. Ó, a glicemia 400, porra. Os limites foram feitos para serem quebrados. Você é um caralho. Exatamente. Quero agradecer agora, sim, oficialmente, diretamente de Orlando, na Flórida, meu amigo Dave Pazzo. Zó, 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 valeu, Dave. Obrigado pelo convite. Se precisarem, minha agenda PMT, estaremos aí. Estamos juntos. Obrigado por ter participado. Vou te falar aqui. Dave está aqui, porque quando eu falei que a gente ia gravar com o Fred, ele falou assim, eu quero estar junto porque eu quero só ver o que vai sair nesse programa. Isso é contido. É. Não tem como ser incontido mais do que o Jeff que foi aí, que me adorou. É suprimente. Não dá, não é bonito. Você está com quantos anos, Jeff? Eu estou com 29. Isso ainda vai te perseguir muito pela vida. Fica tranquilo. A internet não esquece. Envelheceu um 10 aqui, só nessa gravação. Eu achei que a radiofobia... Ele deve ter muito inspirado na caneca de mamicas. Lierson, essa semana, deu um show à parte. Tá on fire, sim. Lierson e Marcela deram um show à parte. E eu quero... Ela só sofreu. Ela só... Ela só está pagando pelas péssimas escolhas. Exato. Faz parte da vida adulta, né? A vida adulta... Tudo começou com o casamento no SBT, no reality show. O Phil aqui nos comentários do YouTube falou que eu me abri demais, inclusive para o médico, né? Exatamente. Mas they're life snakes. They're life snakes. Já diria o grande poeta. Poeteiro. E eu quero agradecer ele que nesse programa totalmente fora de controle, obviamente, fez a sua estreia. Obrigado. O cara que eu tive o prazer de começar a editar com medo, porque eu era fã. e hoje eu tenho o orgulho de dizer que é um amigo querido. Meu querido Frederico Carsten, senhor Cavaleiro, Fredolio. Querido, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Vamos fazer disso um hábito. Eu tenho que comprar mais uma garrafa de macala. Acabou? É horrível. Eu não vejo a hora de parar essa bodega para poder... Eu liguei para o Fred, mandei um telegram, na verdade, para falar de charuto. Perguntei se ele tinha um umidor para me dar umas dicas para preservar e tal. Ele falou, cara, hoje em dia eu estou fumando e bebendo bem menos do que eu gostaria. Muito bem. Eu só estou comprando sob demanda eventualmente. Então fica o compromisso aqui de quando nós tivermos novamente condições de interagirmos minimamente, todo mundo com a segunda dose e com o devido cuidado, também farei questão de ir até Rio de Janeiro e levar dois cubanos para degustar os charutos. Vamos falar assim. Charutos cubanos. Charutos. Fala dois abanos. Léo, fale dois abanos. Dois abanos aqui para a gente poder degustar. E aí fica o seguinte, eu levo o zabano, eu entro com o charuto e você entra com o macala. O furuculo não, o macala, pô. Tá bom. Tá combinado, tá feito. Valeu, Fred. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por ter aceito participar dessa bagunça aqui. Manda um beijão para a Pri, para a nossa querida Ruiva, que é um doce. Por Noronha. Por Noronha, exato. Por Noronha. Noronha fez merda. Noronha tem feito uma merda escontumada. Está comendo o... Comeu pela terceira vez o vime da cadeira. Agora a gente vai ter que jogar fora as cadeiras da varanda para o bicho não morrer. Olha que merda. Ah, é porque é nocivo para ele, né? Ele é venenoso. É porque é um pedaço de plástico que ele está engolindo, né? Eventualmente não vai sair, né? Sai, sai. O cachorro é fabricado pensando nisso. O cachorro não tem perigo de furungo no cu, pô. O cachorro encolando um cartete na casa alugada. Esse cachorro... O cachorro ele arpa o cu no chão, cara. Não tem nada a perder. O cachorro da minha irmã comeu um monte de balão depois de uma festa de aniversário, bexiga que tinha estourado, sabe? E depois ele cagou todos os enfileiradinhos, assim. Olha que bonito. É isso, gente. Parece o Pionguilin. Radiofobia.com.br e barra podcast. Todo dia tem programa novo no seu feed. Beijo. A gente continua aqui enquanto Deus quiser. Pode ir falando aí, que agora subiu. Valeu. Um abraço na boca. Só com o maquinário correto. É isso, né? Valeu. Obrigado pelo download, pelo mês. Um abraço e tchau. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br barra podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio. Bora,ations. Bye. 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 Bye.